. 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 Amém. 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 Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Amém. 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 MÁRIE! UEPA! UEPA! RAPAAS! Ah não, me deixa mutado, eu não tenho nada pra falar pra ninguém. Olá gente, tudo bem? Boa noite, boa noite meu amor, muito obrigado aqui. Eu acho que você me mandou um negócio no WhatsApp e eu só vi agora, porque eu vi que você me mandou coisa na TTL. Desculpa, eu tava preparando aqui a TTL antes, então aí eu não vi. Continua aí, João, desculpa ter te interrompido pra desmutar a gente. O que eu tava falando? Eu nem sei, mano. Eu acabei de fazer uma drenagem que parece um espermatozoide. Ah meu Deus, eu tava falando que você não tava contratando, né? Ah, ô bosta, peraí. A questão é o seguinte, eu comecei a te interar mesmo, eu falei foda-se. Vou usar o... Ué, vou usar o... O... Como é que é o nome? FIFA Tracker. FIFA Tracker pra facilitar a minha vida. E velho, assim... É... Depois se você quiser, eu te mando uns prints dos potenciais dos jogadores que eu tenho, tá ligado? Aham. É absurdo, velho. Teve uma... Eu só tava pegando moleque, assim, da base, que, assim, tipo, mais de, sei lá, 570 mil, tá ligado? De valor. Senão eu nem pegava. Então... Assim, o meu time é um caos, assim, porque eu sou um bosta jogando esse jogo. Já... Eu já não ligo mais, assim, sabe? Eu jogo de vez em quando, então tá tranquilo. É... Mas depois eu te mostro o... Eu... Eu quero ver. E, inclusive, eu vou tentar essa semana pegar um tempo pra gente tentar ver se a gente consegue desenvolver o ProClubs. E... Uma coisa também, primeiro, boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Aleister Cloud. Boa noite, Rob. Boa noite. Eu tô no chat, viu? Eu tô trabalhando. É, eu tô no chat. Eu tô vendo vocês. É... Então... É... Deixar aqui avisado que o FIFA 22 tem um bagulho da hora que tanto você quanto eu pode fazer se você quiser e se eu quiser. Dá pra fazer a Total Lixo. Como assim? Literalmente. Porque o modo carreira do FIFA 22 deixa você criar um clube. Ah, é verdade. Eu vi isso. Eu vi isso. Então eu posso, literalmente, fazer o time da Total Lixo começar na série E do Brasileiro e ir até a série A, quando lançar o mod. Olha, isso é bom, hein, mano? Isso é bom. Dá pra colocar todo mundo, tá ligado? Todos os participantes, todos os fundadores e dá pra colocar pessoas queridas que fazem parte dessa viagem muito louca, né? Exato. E aí, você entendeu? Personagens também, né? É, eu não tenho nenhum... Porque assim, no Santandré, eu ainda queria deixar jogador que é do Santandré. Só que... Eu pensei assim, falei, tipo, ah, mano... Né? Não faz sentido rechar o time e não ter nenhum jogador do Santandré. Por isso que eu mantenho o Dioran ainda. O Dioran. Que, inclusive, jogou a Copinha, tá? Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Ele fez gol. O Santandré foi eliminado, mas ele fez gol. Mas ele foi eliminado até... Foi até onde, né? Não. Passou na fase de grupo? Não, deu muito azar. Caiu na fase de grupo. Deve ter dado muito azar mesmo, mas enfim. O time... Não, o time é ruim. O time é ruim. Mas assim, é que caiu no grupo do Aldax, Osasco, que é o mandante, do Joinville e do Camassariense. O Camassariense ficou em último. O Santandré perdeu pro Aldax, Osasco, e empatou com o Joinville. A questão é que o Joinville ganhou do Aldax, Osasco, no último jogo. Tinha a mesma campanha do Santandré. E aí, porra, o Santandré ficou em terceiro com quatro pontos. E o Joinville com cinco em segundo. Mas tudo bem, não tem problema. Ainda... Pô, legal. Parabéns aí pro Ramalinho, até onde ele chegou. Ramalinho. Mas então, aí pode ser que da próxima saga, em vez da gente fazer com algum time e tal, eu criei realmente a Total Lixo e eu não tenho comprometimento nenhum com os jogadores que estão no clube, que começam lá. Eu simplesmente começo a jogar todo mundo, assim, que a gente conhece. Aí vai ter o Rob, aí vai ter a Juliana, vai ter... Não vai poder vender ninguém, né? Não, aí os ventos se reserva. Não, mas... É, vai ser difícil, né? É que eu não sei como é que funciona esse sistema, mas eu acho uma boa, cara. Eu apoio. É, posso fazer. É só marcar, assim, com antecedência que eu te ajudo. Ah, pode ser. Deixa eu terminar essa aqui, eu começo. Porque duas séries de FIFA, tipo, ao mesmo tempo, é pesado, é pesado. Porque dá muito trabalho. E cansa, né? Por isso que eu faço uma vez por semana só. Deixa eu ver o que o Bruno falou aqui. Eu e o Titor sempre falam de fazer uma camisa podona de teste, mas tô sempre falido. É, ajudem o Bruno aí na busca têxtil da Total Lixo. Deixa eu voltar aqui pro jogo. Apareça, jogo. Apareça. Pronto. É, o chat foi a loucura aqui no canto, porque eu coloquei agora, né? Mas vai sumir, gente, não se preocupem. É... Tô aqui, tá? Hoje eu tô meio bicheiro, com a minha roupinha aqui. Bicheiro. É... Eu saí com a Juliana com essa camisa que ela me deu de presente, inclusive. Eu gosto muito dessa camisa. E eu saí com ela, eu me senti muito bicheiro, mas eu me achei gato. Então eu tô usando ela de novo, em live. Tá, tudo certo. É... Vamos começar essa porra aqui. Seguinte. A gente parou, da última vez, no jogo contra o Atlético, né? O Galo. Pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que tá todo mundo no time. Ah, tem algumas mudanças no time, na verdade. Não é mudança, mas são pessoas que já existiam que eu mudei o nome. Primeiro, a gente tinha um cara chamado Mac alguma coisa, eu mudei ele pra McDonald's. E, óbvio, o favorito do Jão, o Pet. Agora é Pet mesmo. Ah, é o Pet? Tem o Pet aqui, esse é o Pet. Foda. E eu fiz também o pneuzinho. O nome dele era X lá, e eu falei, ah, mano, foda-se, não lembro o nome dele. Eu podia ter feito Pet Covid o nome dele. Então, eu pensei em colocar Pet Covid, mas aí eu falei, não, é pesado. E ele não é anti-vax, ninguém é anti-vax aqui no Santo André. Mas tá aí o Pet, e a gente começa... Deixa eu colocar a música aqui. Tá. Muito obrigado, viu, Rob, pelo elogio. Bom, vamos jogar aqui contra o Galo. Já começar... Acho que a gente vai ter que jogar de azul, porque o Galo, né? Tá. Quem que a gente vai ter que trocar? Eu posso jogar muito mal esse jogo, tá? Porque... Já tá com essa... É, é que eu tava jogando FIFA 22, e aí... É diferente. É aí... É... Já vem com essas groselhas, hein? O Pet anti-vax? Não, o Pet não é anti-vax. É que eu achei que seria, tipo, um nome interessante. Bom, no lugar do Titor, entra o Rob, que tá aí, né? Sim, anti-vax é o outro. O outro Sérvio, né? O Djokovic. É, o Djokovic. O Djokovic? O Djokovic. Bom, é isso. Eu vou tirar o Dioran. Coitado, né? Não merecia, mas vou ter que tirar ele. É, a gente vai mudar um pouquinho aqui. A gente vai com um time meio reserva, tá? É, o Matheus Nascimento também vai sair pra entrar a Murilo Oliveira. Acho que é isso. Então, o Rob é titular. Por que que você não é 69? 69 é o Bruno. 69 o número é o Bruno. Você... Aqui é a sua força, digamos assim. Seu overall de habilidade é 64. Você vai ter que batalhar pra virar 69. Aí é problema seu. É, eles que lutem. Você que lute. Então... Mas... Vamos ver aqui. Corra atrás do seu 69. Corra atrás do seu próprio 69. Dê os seus pulos. Ai, Deus. Vamos lá, então. É quartas de final, hein? Que a gente eliminou, não sei se vocês lembram, o Satos. Nosso querido Satos. Nas oitavas de final. Respeito o Santos, porque o Santos tava muito forte, hein? O Santos vem forte. O Santos tentou o soteudinho. Ah, talvez role, né? Vamos ver. Talvez role. Mas agora já tem o Ricardo Goulart, né? Tem o Ricardo Goulart, verdade? Ricardo Gulosa. É o 10. Já trouxe a contratação de peso, o Santos. E, porra, renovou com o Matos Leonardo, né? Eu vi. Que tava arrumando o vela. Pô, cara, eu fiquei tão feliz. Ele é um moleque que é bom, né? Porque eu falei, porra, caralho. O cara joga bem. O cara, porra, sério. E, sabe, tipo, nem que foi o Santos que fez cagada, assim, sabe? O Santos foi lá. Tinha que eu não vou com o moleque, mas foi mó doce e tal. Mó pior. Mas, beleza, deu bom. É, deu. Até eu que não sou o Santista, tá? Fiquei feliz que o moleque... Ah, o moleque não ia pra clube nenhum brasileiro, eu acho, viu? Então, eu fiquei feliz que ele... Pô, vai continuar no Santos, aí. Barramento, né? Não, não, não. Veremos aí o que vai acontecer no Futebas Brasileiro. Ahn... O que foi, Bruno? Ah, pronto. Ah, não! Ah, tá. Vamos fazer o 69 nós dois, Bruno. Ok. Entende. Correndo. Olha, eu vou falar que realmente é engraçado jogar o FIFA 20, depois o FIFA 22. O FIFA 22, depois o FIFA 20. Principalmente porque agora eu tô cruzando... Eu vou começar a cruzar pra caralho, não funciona nesse jogo direito. Ah, você viu que é bem facinho de cruzar? Aham, vi. Eu testei. Porque você falou, eu fiquei... Ah, tipo, mano, eu vou testar, né? Vou ver qual é que é. Ah, eu tô meio cagado aqui. Aí eu testei e falei, ah, porra, é real mesmo. Lembrando que a gente aqui, é claro, não é a realidade do jogo aqui. Bom, até porque se fosse... Não teria como ser, o Santandré nem divisão tem. Então não teria como ser a realidade. Mas estamos jogando contra o time atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Ah, o Atlético, né? O Galo. Uma vez o Flamengo sem Flamengo. Deus me livre. Quem mandou isso? Ah, não. A Juliana falou falta de humildade só. Ih, a bola nele! É a bola nele. Ah, no Robin? Não. Ah, em mim? Ah, tá. É o craque. O craque da camisa número 14. Alguém disse craque? Boa noite! Boa noite, Bruno. Estava perfeitamente disponível pra entrar, mas é muito divertido ficar só no chat. É diferente, né? Outra experiência. É uma outra experiência. Gostoso. Porque aí você fala, digita, e acontece... E aí o streamer responde na tela, dá uma sensação de interação. Tá no Discord e não é igual. Só parece uma conversa. É. É. É por isso que a galera gosta de ver live, né? É. 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 É por isso que a galera não gosta de ver VOD. Porque pra interação, zero, né? É, então. Eu sou o Full Prime. Tudo bem, né? Eu prefiro ver VOD mesmo. É, eu prefiro ver VOD. Depende, eu gosto muito. Raramente tem poucos que eu interajo assim e mando uma coisa. Se ele fica respondendo muito, eu não quero também. Eu gosto de coisas mais grandões que eu só mando uma piada, às vezes. Ih, rapaz! Ih, é expulsão? Vai expulsar? Tomou. 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 Toma, ó. Mas foi feio, pô. Levantou o Murilo Gabriel. Caralho, mano. Esse cara tem que ser expulso só pelo nariz dele, tá ligado? Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha o tamanho do nariz do cara, velho. É. Marcelo, pelo amor de Deus, manda a bola no Rob. Que ele tá aqui louco pedindo. Manda a bola no Rob. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Que menos pareça o cabelo, só a couro mesmo, tá ligado? Pô, é. Vod, seus antissocial. É, eu acho que... Eu não conheço as pessoas aqui, tudo... Todo mundo aqui é antissocial, esquisito. É, mano. Você tá aqui, você também é antissocial, né? Ele tá diferente. Mas cada um é antissocial de um jeitinho diferente. Seu próprio jeitinho. O que que eu tenho que jogar? Chess. Você não sabe o que o Titor fez comigo, cara. Te viciou em xadrez. Em xadrez. Eu sou antigo, cara. O pior que, realmente, a gente ficou, assim... Perdi a maior cota jogando. Só que jogar com o Titor é meio foda, assim. Porque ele demora demais. Ele não para, mano. Ele fica, não, se eu fizer assim, vai dar isso aqui. Se eu fizer assim... Ô, Titor, joga. Não dá pra prever o futuro. Você não sabe... Não, mas se eu fizer assim, vai fazer isso aqui. Aí ele pensa em todas essas maneiras, aí joga. Aí o computador vai lá e faz um bagulho que ele não pensou. Aí ele fica puto. Fala, o que que eu não pensou? E se eu tô jogando e ele tá olhando, aí ele fica cutucando, comentando. Não, Bruno, não. Ó. Não faz isso. Não, não. Se você fizer isso, o que que vai acontecer, Bruno? Vai dar errado. Mas aí que eu te falo que você deveria jogar contra ele e ganhar. Aí fala assim, quem dá conselho aqui sou eu. Errou. Quem jogou ontem? Perdi, pô. Fiz cada cagada. E olha que ele fez umas cagadas. Cara, ele não fez um peixe de fuzila, né? O título é bom. Ele, assim, não é um gênero do xadrez, mas ele tá bem à frente de mim. Ah, mas é que você começou agora. Logo mais você, sei lá, começa a jogar contra aqueles supercomputadores. Quando tu vai lançar o xadrez, pois. Eu tô esperando sete mil anos. Quantos anos? É, eu já tava falando. Quando será que foi o xadrez, né? A história do xadrez. Eita, que drible do hobby. Deve ter menos de dois mil anos. É um esporte. Também considerado uma arte e uma ciência. Mentira. O Rafael T.S. fala que o xadrez é luta. E sempre será uma luta. Uma batalha. É uma guerra. É uma guerra. O xadrez é uma guerra. É uma luta também não é esporte? É. Oi? Luta também não é esporte, pô. Mas é uma batalha. Uma guerra. É uma batalha campal. Não é arte. Da guerra, porra. É, do... Na verdade, a guerra também é arte, né? Bruno, Bruno, Bruno. É verdade. Até o lixo é arte, pô. Tudo pode ser. Como é que é lá aquele... Qualquer... Wars Amazing lá? Meu Deus. O que? Wars Amazing? Não, esquece. Faça a mínima ideia. Parabéns, Castanhão. Eu tenho puzzles pra fazer no chess. Chess tem que pagar. Chess.com. Vamos lá. Ah, porra. Beleza. Black to move. O que ele fez aqui? Ele comeu a minha... Minha torre. Comeu tua torre? Então, eu acho que o xadrez é bem real. Porque é aquela coisa, né? Você nunca viu um bispo sair na mão com uma torre? Acabei de cagar no pau com o Rob. Pô, é mate, pô. Tá tirando. Peraí. Se eu jogar aqui... É mate, pô. Aí não tem pra onde ir. É mate. Mates! Contam mates! Ah, droga. O... E tem um youtuber. O Raphael Chess. O YouTube fica me passando. Aqui é o Grey Phantom. O Tito tinha que fazer aula de inglês hoje, né? Ele sumiu, falei que foi de manhã. Não, não caguei em você nada não, Rob. Mates com tomates. Vamos lá. Vou jogar aqui. É uma tonelada de coisa pra fazer, eu tô aqui. Essa é uma máxima de hoje, assim. Todo mundo tá com muita coisa pra fazer e ninguém tá conseguindo ou não está querendo. Só o João tá trabalhando, né? Oficialmente. Eu tô fazendo, eu corro até das minhas picas. Seu projeto amanhã, tô boiando na matéria, que tá difícil. Essa semana vai ter alguma coisa de soft skills aí que eu tenho que estar preparado, provavelmente, pra falar sobre mim mesmo. Vem lá. Talvez aquela fita de talentos ou quem sou eu, que é besteira, assim. Isso aí foda-se. Preciso voltar pra academia. Preciso arrumar o meu par. Vamos não morrer. Nossa. Vamos de fifinha hoje. Vamos. Como é que é merda? Por que tá falando sério, cara? Vamos de fifinha. Por que é? Pega-se buscos. Ah! Os caras substituíram o Zaratio, bicho. O Zaratio. O Crack. O Crack. Quase um filha da puta. Isso aí, é assim que nós gostamos. Porra, caralho. Escuto, Marques. Vai pegar a dama dele, pô. Tá tirando. Mas aí eu tomo, perco meu cavalo. Se eu botar aqui... Não. Droga. Se eu botar aqui, é mates com tomates. Mas aí o que eu faço? Eu tenho que defender... Caralho, eu bloqueio o mano e o mano me fodeu. Essa... Mas aí ele toma de torre aqui. Eu não posso tirar essa torre nem essa... Eu tô... É... É... Caralho, é muito... É muito absurdo. Não, você tá ganhando. O que você tá falando? Não, não. Você vai ver. Ah, eu sou absurdo. É, porra. Porra. Caralho, mano. A gente moldou você pra ser, tipo, absurdo na posição que você joga, assim. É impossível. Impossível. Bom, vamos fazer algumas modificações que a galera tá cansada. O Rob tá muito cansado, hein? Entra o Ian. Sai o Castanholas. Como eu não trouxe o pet... Caralho, puta que pariu. Se você for fazer a Total Elite de time, você tem que colocar o Ian, tchau. Você falou o Ian e eu falei, mano, imagina ele falar... Então, eu vou tirar aqui o... Sei lá, tirar a Doutora Pirondas e colocar o Ian, tchau. Seria... O nível de demência, mano. Seria algo muito interessante, eu confesso. Puta, vai ser foda, mano. Mas... É, não, posso fazer. A gente tem vários personagens aí, né? O Ian já pode ser um personagem. Tá cheio de coisa pra gente colocar, mano. É... Como é que é o nome? É a... É a identidade... É o lixoverso. Não. Tex. Pro P10 intelectual do Total Lixo, porra. Vou aqui, hein. O Ian. Opa, não foi? Pronto, agora foi, gente. Desculpa aí que... Oh... Não foi o botão da musiquinha. Caralho, com quem você tá jogando? Contra o Galo. O Marcelo. Ih, você abaixou. Abaixei não. Eles tão com uma menos, Bruno. O cara foi expulso. Ó o Sampaoli aí, que nem é. É o Cuca agora, o técnico. É... Comeu muito churras hoje? Não é mais o Cuca, não, Fih. É, temos informação aí. O jogador Hopi vem furando a concentração. Pra ficar comendo churrasco. No dia do jogo, ele falou, pô, tô chegando, tô saindo do churrasco que eu tô aqui. É, o... Não é mais o Cuca mesmo, o técnico... O Cuca Beludo não é mais técnico do Galo. Na verdade, agora, o novo técnico do Galo é um turco, eu acho. É, é. Eu não lembro o nome dele, mas é um nome bem... Eu não sei se ele é turco ou seu apelido dele é o turco. Ah, não sei, não sei. Eu ouvi turco, foi tudo que eu ouvi. Então... E o... E temos dois técnicos portugueses, né? Tem o... Abel Ferreira... Abel Ferreira... Caralho, eu tentei fazer um Ferreira e não saiu. Abel Ferreira e... E o Paulo Souza. Ambos portugueses. Acho que a gente tá defendendo, se ele for pra cá, ele toma aqui. Não posso tirar essa. Vai, Cazu! Vai tomar no cu! Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Ô, louco, mataram o Matheus Nascimento. Hoje foi dia de churras. Lavar e limpar o carro da empresa num churras. E uma... Porra, que triste. O trabalhador só se fode, o Robin. É... É meio que um trabalho, mas ele falou... Ah, vamos lavar um carro mesmo da firma? Vamos... Vamos botar a linguiça aí. Vamos botar a linguiça no carro da firma. Não, não. O carro da firma... E como nenhum dia pode ser completamente perfeito, estou aqui. Pois é. Você tá simplesmente pegando assim e falando... Que que é um peido pra que a gente já tá cagado, né? É... A menos que você tenha ganhado um carro da firma. Se tiver ganhado um carro da firma aí sim. Aí eu falarei pra você, pô. Eu acho que ele tem um carro da firma. Ele trabalha com instalação, porra. Não, mas você ganhou. É seu. Tá no seu nome. É tipo, a firma chegou e falou assim... Te dá um carro. Por quê? Porque, porra, por que não, cara? A firma pode ter falado. Marcelo, a gente tá no Brasil de Bolsonaro e qualquer... A firma pode ter falado. Leva pra casa aí, aproveita uma limpeza aí. Nem na porra da... Ainda não é... Ainda não é rolê com o carro da firma na noite. Porra, Robin. Chave, mano. Colar, tipo, com o carro da... Sei lá, da Claro. Da Neto Claro, assim, tipo... Não é nem mais o Ninho, né? Não, mano, não podia nem... Não rola nem mais o Ninho com a... Com a escada, né? Com a escada em cima. Vamos sonhar aqui que tem escada. É, não. Acho que é o que dá a... A... Dá o charme. É, dá a aerodinâmica, inclusive. Não, mas... É verdade, mano. Porque uma parada mais pesada e uma parada mais pesada vai ficar... Tipo, vai ajudar o carro a ter uma resposta menos tangível com a... Com o vento, né? Sim. É, faz todo sentido. Realmente, é assim que funciona. Se eu mexer aqui, é mates com... Não, não é mates com tomate. Não é mates... Não é mates com tomate. Toda vez que você tá falando isso, vem na minha cabeça alguém tomando mate. De tomate. Não, isso aí é uma... É quando é um mate super bom o cara falar isso. É mentira. Ah, é o Rafael Chess? Rafael Chess, não é? Aí, ganhamos a primeira partida do Galo com direito a gol de falta, meu. Ah, agora deu certo, né, Su? Então... Aprendendo a mexer na ferramenta de trabalho. A gente tá ligado por 21. Então, é... É... Jogamos sempre pra vencer, porra. Aqui o Santander é sempre pra vencer. Uma vitória bem convincente. Qual o seu nível de satisfação? Era pra ter ganha demais. O Savarino foi um dos melhores jogadores do time adversário hoje. Foi difícil. Ah, jogamos só nosso jogo, porra. O Galo se que vai tomar no cu. Nossa, não. Aqui é mates com tomates, porra. E agora a gente vai jogar uma libertazinha. É... Vamos lá. Liberta contra quem? Opa. Vamos lá. Contra o Santa Fé. Acho que o próximo jogo... Próximo jogo, iniciamos a Série B, hein? Finalmente, Santander é de volta de onde nunca deveria ter saído. Série B. Na Série B. Sim. Deixa eu salvar, né? Eu não salvo. Você é realista, né, mano? Você é realista. Não, o Santander vai virar uma SAF. Aí... E, Patrino? Favorito do Bob Fisch. Ah, tá todo mundo inteiro, hein? Eu acho que eu vou tirar o... O Buenos Dias tá bem, mas eu vou tirar ele. Porque o Pet... O Pet tá com o rostinho feliz. Se o Pet tá com o rostinho feliz, é porque o Pet quer jogar. Então... Vai tá aí. Santa Fé acha que... Caralho, tá jogando o jogo do Santos, né? Da roupinha. E eu aqui escutando vocês, tá ligado? Pelo amor de Deus. Porra. Contra quem o Santos vai jogar? É... Contra o lixo do Fluminense. Ah, pô. Difícil, hein? Fluminense tem uma base do caralho. Ah, eu sei. Por isso, no momento, eu quero que o Pet se desgane. Não é. O... O Flamengo foi eliminado pelo Oeste, que é o Flamengo de São Paulo. Olha, Marcelo, eu vou deixar de acompanhar o lixo, mas eu... Quer dizer... Ah. É, eu já meia... Já tava fazendo cagada... É, tá ok. É que eu acho que, tipo, se você muta no player da Twitch, você não conta como espectador. Sério? É. Eita. Mas se você mutar a aba, não tem... Não pega nada. Opa. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu tenho o bem e o mal. Eu faço o mal e me dou o bem. Muito obrigado, viu, Rob? Muito obrigado pelos beats. Muito obrigado, viu, Rob? Muito obrigado. Muito obrigado, Rob. Tá vazando pra caralho o Marcelo, hein? É o Bruno, é o Bruno que tá vazando. Foi eu que eu mentei pra ouvir o beat do Rob. Rapaz, tá difícil esse jogo contra a Santa Fé, hein? Os meninos, os meninos de Santa Fé aqui da Colômbia vieram com tudo pra ganhar. Falaram assim, Santandré? Não. Aqui não vai ter Santandré, não. Ó o Bruno. Bruno partiu. Partiu o Bruno Marques. Cara, olha só a comemoração do Bruno. Eles têm fé, mas nós temos Bruno Marques. Não foi o Bruno que fez o gol, mas a jogada foi do Bruno, né? A gente tem o Jão também. Que é o... A gente tem o Dioran, que foi o que eu falei. Titular do time da Copinha do Santandré. Autor de um gol. Ih, não. É aquele Jader Rocha que tá... Ih, esse cara é chato pra caralho. Que tá narrando? Olha ele aí! Cala a boca, porra. Você tá vendo no Eleven? Não, é... Time grande, né, Fih? Tá passando na televisão? Ah, o Santandré também é um time grande. Eu também vi na minha televisão, só que era no Site Eleven. O Santandré é um time... Calma, né? É um time que deu muitas alegrias pro povo. É, não. É um time simpático, né? Pô, que nem é foda, né? É tão grande que eliminou o Santos aqui. Ah, mas aí, certo? É. Foi só no videogame? Só. Mas... Mas no videogame é tricampeão paulista. Era pra ter ganho, né? No paulista contra o Santos. Mas deram uma roubada pro Santos, né? Ainda bem que você reconhece. Muito obrigado. Ah, é claro. É claro. Claro que eu reconheço. Não sou filho da puta. Mas foda-se, convenhamos, né? Futebol é assim mesmo. Pior que era contra um time do Santos que era muito bom. Não era pouco bom. Era muito bom o time do Santos. É. Mas era início, né? Era iníciozinho ainda. Era, era início do... Mas foi quando o ganso, tipo, virou o ganso, né? É. Foi o jogo que, tipo, caralho, esse cara é melhor que o Neymar. Foi o jogo que fez foda. Oi, editor. E aí? Caralho, você tá baixo. É o meu microfone do Note, é... Ah! Caralho, o goleiro dos caras chama Araki. É o goleiro de Araki, bicho. Meu Deus do céu. Ó, o Dioran tá... Ai, caralho. O Dioran tá... Tá indo aqui na... Na... Na fé. Contra o Santa Fé. É hora de tentar fazer piada. Desculpa. Não é começar a brincadeira, hein? Pô, sério que eu tô tomando spoiler da minha própria TV. Puta, que pariu, viu? Tá aí, ó. Tá aí pra você. Por quê? O Santos fez gol? Fez gol. E eu tô assistindo o cara dos Santos do chão ainda. Sabe por quê? Porque você não tem fé. Não, é porque eu tenho dois bonitores gigantescas aqui na minha frente. Eu não consigo enxergar nada. Ah. Vai, Matheus. Nossa, que golaço. Ó, mano, uma coisa que eu tô percebendo é que os moleques estão começando a aprender a chutar pro gol. Sim. Sim, pra quem vê muito Copinha, você vê que um dos defeitos da molecada é não saber chutar pro gol. Realmente são chutes... Os caras estão jogando melhor que jogador profissional, velho. É. Eu vi uns gols que puta que eu parei. Eu vi umas jogadas lá. A própria... Acho que o primeiro gol do Oeste é um... Não sei. Teve um gol do Oeste contra o Flamengo que foi absurdo de lindo, assim, o passe que o cara deu, o próprio chute e tal. É, eu não vou conseguir assistir o vôo desse jeito, não entendo. Vai ser tão legal ver o Santos fodeu o Flamengo aí. Eu vi que o São Paulo pega o São Caetano, eu acho. Já ganhou. Ah, já ganhou? Já ganhou. Ah, tudo bem. Eu tava querendo que o São Caetano vá pra casa do caralho mesmo. Ah, mas tem implicações aí também, né, Marcelo? Aham. Claro que tem. Sempre tem. Ou é um ou é outro. Eu prefiro o São Caetano. Ah, vá tomar no seu cu, rapaz. Me respeita? Não, entre o São Caetano e o Santo André? Nem isso que eu tava falando, mas eu prefiro o São Caetano. Me respeita, rapaz. São Caetano. Só tem um time do ABC que ganhou um título de expressão nacional. E não começa... E é o Jundiaí, mentira. Não, o Jundiaí não é do ABC, porra. Eu sei, porra. Tô brincando, cacete. O São Caetano, pô, chegou na final da Libertadores e os caralho a quatro e tal. Chegou. Merece... Eu curto bastante a estética do Azulão. É. Eu não entendo o que... Porque o símbolo do São Caetano parece uma patinha de pão de forma. Mas é porque é uma cidade de padeiros. Ah, é? É a cidade... A famosa cidade do pãozinho. Mentira. Eu também não sei porque o símbolo do São Caetano é daquele jeito. Mas é, né? Mas eu gosto da estética do... Do... Do uniforme. É que é todo azul, né? Tudo branco dos sonhos é bonito pra caralho. Eu prefiro o listrado do Santos. É por isso que você não é ser santista. Eu te garanto que o meu senso estético é bom e as pessoas concordam comigo. Santistas, inclusive. Não, mano. Nada a ver, velho. Tá cheio de gente que adora o coio do... O branco dos Santos, cara. Na verdade, eu acho o listrado dos seus bem mais ou menos. Ah, não. Você tá de brincadeira que isso aconteceu. Não. Não. Pênalti? Não. Não, porra. Porra, vai tomar no cu. O Titor fez o gol. Eita, o Titor fez o... Ai, que filha da putagem, mano. Caralho, ele tiraram... Não, bom. Agora coloca ele pra bater, né, mano? É, o Titor que bate, porra. Só que o problema é que eu perco todos os pênaltis desde que eu aumente o nível do goleiro. Ah, Marcelo, confia, porra. Faz teu nome, faz teu nome, Vitor. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, tá bom. O goleiro ficou... É porque o Titor, como ele é goleiro, assim, que nasceu pra ser goleiro nesse universo, ele já sabe que o goleiro não vai fazer nada. Ele desestabiliza o goleiro. É, exatamente. O cara vê o... E acostume linhas de ataque! O goleiro vê o Titor e pensa a primeira coisa, ele fala lá, que jogada que ele vai fazer pra me dar um checkmate? Porque o Titor, fora dos gramados, é um enxadrista, muito famoso. Um enxadrista? Um enxadrista! Aqui eu dou um mate, ele... A frase característica do Titor é... Titor, fala isso, a frase característica do xadrez. É... E a tática? É bom, Claudio. Isso aí. Tem uma... Bom, Claudio? Tem uma estratégia, uma estratégia de uma jogada. Bom, Claudio? Não, é isso que eu escutei. Eu também escutei, é bom, Claudio. Eu gostei do Dong, Claudio. É Dong, Claudio. É uma estratégia de inventário, assim, na internet de zoeira. Que logo no começo você sobe o rei, assim. É uma jogada que vai contra todas as regras. Você bloqueia... Você libera o seu rei e bloqueia seus ataques, assim. É uma jogada inútil. Porque a galera faz um piado. E tem, tipo, cara foda em um torneio que faz pelo meme, tá ligado? Que tem um streamer deixadinho, tipo, GM, caralho. Mas tem uma... Tem algum fundamento, assim, tipo... Tá, tipo, ou é só... É literalmente só... Eu fui ler, literalmente, assim, só de zoeira. Todas... Não tem nenhum benefício a essa jogada. Nenhum, nenhum. Interessante. Muito pelo contrário. Ela só te fode. Porque ela tranca duas peças, né? Você não pode mais fazer rock. Bota o rei no meio. Caralho. O que seria da gente se não pudesse fazer rock, não é mesmo? É o rock. Porra, Marcelo. Você hoje tá... Caralho, isso! Hoje essa stream tá, tipo, deplorável nas piadas, mano. Não, não, não. Eu gostei, tá? O importante é o piadista gostar da sua própria piada. Exato, né? Exato. Eu tenho que dar risada de mim mesmo. Hoje e amanhã, que você vai fazer a aula lá? É. Boa sorte, mano. Boa sorte. Obrigado. Putz, esqueci de... Parece que tem uma vaga, Titor. A Juliana que falou. Ah, não acredito! Eita, caralho. Mas e foi gol? Foi! Como assim, mano? Tá aí, ó. Teve que ter tirateio, mano. Puta, que bosta. Eu gosto que o FIFA, ele é, tipo... Ele joga na tua cara, assim. Não, ele coloca sistemas que não existem na realidade, né? Tipo, isso não tem na Libertadores, tá ligado? Não tem, não. De jeito maneiro, tá ligado? Onde nem VAR não tá, né? Libertadores, que é Libertadores, não... Exatamente, não tem VAR. Fiz o rock, Titor. Fiz o rock. Fiz o rock? E aí? Eu acho que foi uma péssima jogada, deixa eu ver. Prima aí, deixa eu ver. Tá jogando contra a botia? Não, 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 não. Eu vou jogar sozinho, te conheço. Não, não, eu não falo nada, só assisto, prometo. É, ele tava te criticando, viu? É verdade. Não vou falar nada. Eu acho que... Você fica pensando, aí você fica... Não vai, mano. Deixa eu ver essa partida, eu quero ver o que tá acontecendo. Não vou falar nada, prometo. Ai, Titor, você é foda, viu? Você falou isso e o Titor quase fez um golaço aqui. Não, ele vai tomar meu pinho, mas aí eu... Então, bota a torre em cima, pô. Não tem torre pra ir passando. Ah, mas Bruno, assim, tipo, se... É que eu não sei como que o Titor faz isso, mas se ele tiver fazendo uma boa pra te ajudar, beleza, mas se ele... Assim, se for uma coisa mais abrasiva, Tipo, ô, sofreram... Não, bicho. As consequências dos arcos. Não tinha que eu falar, não, não joga, pera. Pera, não joga, não joga, pera. Aí passa assim... Pode fazer uma vibe meu condensinente, tipo, você tem certeza que você quer fazer isso? Então, pois é. Tem certeza que essa é a melhor jogada que você poderia fazer? Você tá seguindo dessa decisão, por favor? Eu tenho um bispo espião. Vou avançar com o meu cavalo, hein? Eu tinha... Eu fui muito burro. Eu fui muito burro, na real. Eu tinha um... Eu lancei um bispo aqui. Você jogando contra a gambiteira. É, lancei um bispo aqui pra... Falei, porra, mate, mate, você tá zoando, pô? Aqui ele toma, toma. Tomava aqui, pô. Não, ele subia. Não, não podia subir a mate, mas aí tinha um cavalo aqui, Eu não vi o cavalo. É, pequeno erro. Não, acontece, acontece. Você sabe que quem tem problema de visão não pode jogar xadrez, né? Olha essa dama, olha essa dama. Pega a dama dele, Victor. Com a boca, Marcelo. Pelo amor de Deus. Você gosta. No fundo, você gosta. Não, ele pega o meu bispo. Se você me critica por te ajudar, eu não vou te ajudar mais. Ih, se vira. Olha só. Pô, 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 pô. Você que lute. Mas aí eu vou perder. Eu perco um cavalo por uma dama, pô. Mas quem é melhor aprendizado do que a tua? Você fell for it, ela disse. E agora? Pera, você tá jogando com alguém ou com o bot? Não, não. O bot, o bot. Caralho, o bot tá te tirando? É. Caralho. Vai tomar no cu, mano. Na moral, assim. Oxe, fala assim, ó. Você é só o computador, bicho. Tá tirando, ó. É a beep-boop, porra. É, vai tomar no cu. Pô, agora eu tô com medo, hein. Caiu com self-raid. Por quê? O que vai fazer? Bom... Aqui eu ameaço o cavalo. Eles... Vai tomar no cu. Eu sou animal, filha da puta. Desculpa. Ah, entendi. Porra, tá. Só piora, né, mano? Escada baixa, né? Você gosta. Você gosta. A gente sabe que você gosta. Pô, eu tenho que jantar, mano. Ah, eu tomo as aí que estão zoados. Eu também. Já só eu tomo daqui. Ou ele não toma. Eu venho aqui e ameaço o torre dele. Mas ele não vai tomar. Mas se ele não tomar, eu pego a torre, pô. Tô tirando. Isso aí. Eu ameaço a torre dele. Tá aí. Eu vou ameaçar a torre dele. Não deixa o cara... Não deixa o bot sair ileso, não. Ou ele... Ou ele sai com a torre. Foda-se, ele entra... Mas ele sai com a torre pra onde? Eu não tenho pra onde ir com a torre. Eu venho pra cá. Grandes merdas. Ele toma aqui também. Caralho. Bruno, você teve uma nota... Nota 9 na partida. Oh, louco. Eu pegar aqui, que seja ele... Obrigado por isso. Não faz nada. Faz outra jogada. Ou seja, ele avança com coisa aqui. E se ele avançar com coisa aqui, é cheque, porra. Se ele avançar com esse cavalo aqui, é cheque. É cheque. Tá, que seja, eu faço isso aqui. Ele avança... Hoje o Geo tá cheio de piadinhas. Eu prefiro Pix. Dá pra conseguir ele pegar. Aí, ó. Você me critica e você faz a mesma merda. Ué, foda-se, mano. Já estamos a meio caminho da demência. Por que eu não posso participar? Não, não estou te proibindo. Se eu botar o cavalo aqui, eu tenho... E vamos lá. Começar a Série B, hein? Eita, tivemos uma oferta por Patrick Bray, nosso lateral esquerdo, hein? Ou eu posso partir pra jogada, senão ela vai cortar. Ah, não vou vender, não, porra. Vou pegar o meu rei agora. Mas eu tenho minha torre também. Nosso primeiro jogo contra o Náutico na Série B. Tô pegando essa torre aqui também, pô. Você tá tirando? Essa S30 tá boa, porque ela tá totalmente esquizofrênica. Exatamente. Caralho, tá todo mundo cansado, gente. O suco já é total lixo. Exatamente. Isso é total lixo. Pô... Vem o patch, vem o patch, vem o patch. Ó, se eu botar o patch ali, ela faz qualquer coisa. Veja, eu não quero fazer isso aqui. Mas é muito óbvio que ela vai tomar aqui. Ela não quer perder isso aqui. Tem que só pra cá tocar e eu perder uma jogada? Ou seja, eu volto com o meu bispo. Porque eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é... Tá, vamos lá. Vamos pro jogo. Tem duas opções. Uma torre garantida ou ameaça um ataque com o bispo pra invadir com a minha dama? E quando a dama aqui, eu ameaço a torre. Eita, Bruno, você consegue dar... Não, pera. Que eu vou tentar fazer... Caralho, Bruno, você consegue dar... Carretilha. Porra, eu sou o bicho. Você roda com a analógica assim, igual no Inning Eleven? É um pouquinho diferente. Tem um pouco... O que é no Inning Eleven? Acho que no Inning Eleven não dava pra dar carretilha. Dava. Dava. Ela rodou na analógica. FIFA é o Inning Eleven? Não. Ou o pass? É o pass. Ah. FIFA é FIFA. FIFA é FIFA. Pô, caralho, eu tô falando aqui, ó. O otário. Como é que você dá o... 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 A carretilha? É. É... Dois pra trás, um pra frente, eu acho. É, dois pra trás, um pra frente. Tem aquele... Tem aquele drible de calcanhar, tá ligado? Sim. Pra trás e pra frente. Sim, sim. Sempre que eu quero dar esse, eu dou uma lambreta. E eu nunca acerto a lambreta porque ela peida, tá ligado? É ridículo. Ó, dois pra trás do... Opa, eu tentei fazer, deu errado. No jogo eu acho super difícil, eu sou muito ruim de drible no jogo, assim. É. É. O... O que... Quando você gira o analógico, ele dá o... O... O drible que é chamado 360. É. É o drible do Zidane. É. Você literalmente gira em... Tipo, com a... Você, tipo, gira com a bola. Eu vou acelerar essa partilha então, vai, Victor. Eu sei que já vi que você quer jogar. Ih, vamos ter duelo? Ô, Marcelo, por que você não... Por que você não streama o... Por que você não streama o... Ué, eu posso tentar, se eles quiserem. É uma boa, é uma boa. Assim, a possibilidade de assistir os dois ao mesmo tempo. Só se os dois toparem. Se os dois toparem, eu faço, sim. Não tem motivo pra não fazer. Eu vou terminar essa partida, aí você faz. É... Peraí, se eu descer aqui, ele... Pega. Eu venho aqui e já dou um check. Enquanto o peão dele tá avançando aqui. Não, porra, é isso. O peão do peão, minha puta. Cheater, depois eu quero um review da minha... Ai, caralho. Você também? O time do Náutico tá dando trabalho pro Santandré aqui. Não é todo time que dá trabalho pro Santandré, hein? O único time que conseguiu fazer isso foi o Santos. Nessa temporada. Ah, na verdade, né? Com muita força do ódio, né? Foi. Nossa, vai tomar no cu. Como eu fiquei puto com aquele jogo. Aqui, né? Eu fiquei... Ó, te derrubo. Eu pensei, você tá vendo? Tô. Ó. Tá em check. É que ele tem que... Se ele descer, não pode. Se ele descer, não pode. Se ele descer, não pode. Boa. Se ele descer aqui... Se ele descer aqui, eu desço aqui, ó. Ué, você toma a porra dele. Uh. Tá caindo inteirinha. Ameaça na torre e o rei dele tá em check. Tem que descer. Em check. Michael, check? Pega a torre e continua ameaçando tudo. E eu tenho uma dama atrás dele, pô. Dela. E o passado tem alma! Posso subir esse aqui se o espião não causar. Ah, o espião não vai fazer nada. Deixa ele avançar, pô. Tá maluco. Espião? É, então. Que porra é espião? Não tem espião no chat. Que chadrez você tá jogando? Eu sou uma dama com a chadrez, mas... Ah, o peão. É um peão, né? É um espião. Quer dizer que ele não é mais peão, ele mudou de profissão. Chegou do outro lado do tabuleiro. Posso pegar. Você consegue pegar esse. Se eu pegar aquele, ele me pega, pô. Olha o seu vacalo. O vacalo tem check no rei. Pô, caralho. O cavalo é uma peça chata de enxergar o que tá acontecendo. O vacalo. É, porque ele anda em L. É. E ele invade. Ele não tem um... Ele pula a peça. Ele é em vacalo? Ele tem essa... Ele é em vacalo. Ele anda em vacalo. Tá em check aqui. Aí, ele não é um vacalo. Ele é um vacalo cirudo. Caralho. Verdadeiro vacalo cirudo. Pronto, liberou o Titor. Liberou. Abriu a caixa de Pandora aí. Ficou tipo alto pra caralho. Tipo, vacalo, que bicho. Não, 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 não. VACALO. Ele não pode ser. Vitor, é check aqui, não é? Não, não. É check. Não, não é não. Agora você cata o bispo dele. Olha lá. Xuxi. Ou então, peraí, peraí. Eu tinha matas com tomates, na verdade. Matas com tomates? Agora tem matas com tomates. Olha lá o matas com tomates. Deixa eu ver o matas com tomates. Não tem matas com tomates. Tô falando bom. Ó, fechado aqui e fechado aqui. Fechado aqui embaixo também. E aqui em cima. A opção dele é... A opção dele é ir pro lado. Se eu catucar ele, calma. Eu catucar ele. Essa stream um dia vai ser utilizada pra exemplificar do quão longe a linguagem foi, tá ligado? Exatamente. Ela não faz mais sentido nenhum, tá ligado? As pessoas vão olhar e falar assim, tá rolando futebol com cantoria do Santandré, enquanto tem alguém falando matas com tomates e não sei o que. Bacalo. 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 Bacalo com tomates. Jogando xadrez com espião. São, são... É a modernidade isso aí, né, gente? Acabou com o mundo. Tudo pós-moderno, né? É a crise da linguagem. É, exatamente. Caralho! Gente, torre tão travadinha, né? Mas eu posso começar a fazer aqui porque ela não tem pra onde fugir mais pra direita, pô. Tentinha. A linguagem que se esvazia, porém não é por causa desse esvaziamento da linguagem que a mesma é... 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 Por que que tem o símbolo do São Caetano ali, Marcelo? Mexi pra cá. Aonde tem o símbolo do São Caetano? Mano, tinha uma bandeira ali? Tem, eu tô vendo! É por isso que a gente tá perdendo. Vai, tá vendo? É o espião aí também. É o espião, os caras falaram de espião, tem uma bandeira do São Caetano no jogo de Santo André. Isso nunca aconteceria! É, já estaria... O cara já teria... Tá morto! É, tá parecido. Vacalo. Vacalo, chirudo. O que que é o chirudo? É o unicórnio. É o vacalo, chifrudo. É o vacalo, chirudo. Mas chirudo em português de Portugal é... Não, é errado, meu. É que nem o cara... Até porque vacalo é uma cavalo em português de Portugal, né, animal? Também tem essa. O meme tá muito... Ficou muito acima, né? Tipo, ele se desenvolveu demais. É, os outros... É. Se pá, que tem mates aí com tomates? Ele tá fazendo algum? Mates, ó... Desce a dama. Uma só. Dando check. Não conheci nisso. Aí vai fazer o quê? O rei vai pra onde? Aí pode subir, né? Se o rei subir, ele tá fodido. Porque é mates com tomates. Desce uma aí. Desce uma com o quadrão pra ver o que acontece. Ih, rapaz. Desce uma, tá? Desce uma, não. Quem tá tomando mates com tomates é a gente aqui. Mates com tomates, ó lá. Eu tenho dificuldade de desligar. Se subir, acabou. Se descer, agora você tem um descoberto com mates com tomates. Aí, ó, joga a dama do lado. Caralho, eu já não estou entendendo mais nada. Joga a dama no bico, não dá. Joga a dama no bico? Joga a dama em cima do rei. O Vakalo tá protegendo. Tem um descoberto do bispo protegendo o Vakalo. Peraí. Aqui, né? Aqui? Aí, aí mesmo. Aí mesmo. O Vakalo protege. O rei não tem casa de fuga. Não, ele tem uma casa de fuga. Ele tem uma casa de fuga, na verdade, lá pra baixo. Aí ele tá trancadinho da Silva, se rei. Pode ir pra cá, ó. Porque aí depois você dá um mates com tomates com fião, se bobear. Por sítio, ele pode pegar o meu cavalo, pô. Não pode. O bispo lá onde tem que tá. Tem um descoberto do bispo protegendo o Vakalo. E o peão também. Ele não pode descer porque... Ele vai pra cá, ó. É, ele tem que ir pra aí. Aí depois que ele for pra aí, você tem o quê? Eu subo o meu peão. Ele come seu peão. Não, o peão tá protegido. Subo esse peão, pô. Porque aí, cheque. Mas aí ele vai começar... E se ele... Caralho, burrata, vai tomar no... Foda-se, vou na sua então. Aqui, né? É, eu não sei. Pode ser. Acho que... Não tem como perder a dama aí. É literalmente impossível. O único lugar que ele podia ir, como a gente tinha imaginado. A mild distraction. Se for... Eu subiria esse peão aqui, ó. Pra cá ainda. Pra cá. Ele tem uma casa de fuga. Mas aí é matas com tomates, meu. Ó, se sobe o peão. É matas com a dama na diagonal pra baixo. Que o vacalo continua protegendo. É matas com tomates. É matas com tomates? Não, é matas com tomates. Ele pode comer o peão, ó. É tua torre aqui, não pode. Ah, boa. Não tinha esquecido a torre, tá? É, vamos sair com o peão. Ele vai subir uma pra direita, a única casa que ele pode ir. Uma da direita diagonal pra baixo. Na direita com a dama. E é matas com tomates. Não, saca lá, pô. Que diagonal? O diagonal ele me come. Não come. Ó o vacalo protegendo a dama. É matas com tomates. Caralho, o vacalo é um bicho, parceiro. O vacalo é pica, pô. Eu voltei aí, inconscientemente, a minha cabeça tava... Caralho. Tirando esse final que você acelerou, que eu já tava ganho. Eu joguei, assim, alguns erros. Um blunter! Um blunter! Um blunter. Caralho, qual que foi o blunter, hein? Fiquei curioso. Você vai pedir análise da partida? Um blunter aqui, pô. Porra, um blunter vai mostrar. Você tá analisando? Ô, mas tem como eu salvar essa partida e mandar? Não sei. Tem como salvar, eu acho. Ah, não, tem seu, compartilhão. Tem um símbolo de compartilhão ali. Ah, ele não vai fazer nada. Game review, análise. Clica aí, análise. Análise ele não vai fazer. Ah, tá fazendo aí. Se quiser, a partida inteira tá aqui, ó. Equatrino! Equatrino favorito de Bob Fischer? Ah, mano. Ah, mano. Não, eu tô... Não, eu não sei o que tá enchendo. Eu pei pro arquivo, no análise, se eu passar esse link, você clica nele, né? Deixa eu ver. Passa aí do Discord. Esse aqui, esse bot é o quê? 400. 4? É nada, 400 é o maninho, pô. Essa mina é uns 600. Aí é 400. Olha lá, tá escrito lá dela. 400. Caralho, 400? Ah, vai se fuder, pô. Me maquié. É muito ruim, mano. É melhor do que você ganhar... 400 é muito baixo? É. Ah, Bruno... 1.000 é muito baixo. 1.000 é muito baixo. Essa... Caralho, mano. Nossa. Bruno, se você jogasse contra mim, você estaria jogando contra um 80. Então... Tem que vangloriar que você ganhou do 400. Aí o próximo que eu tenho que tentar é esse mano de 700. Pô, mas a minha partida tá aí. Se você clicar, você consegue ver ela, né? Vai, eu vou aceitar a sua... A sua... Marcelo. Marcelo, streama. Streama. Tá. Eu aceito, ele vai arrumando o título, senão ele vai perder coisa. Não, só coloca... Faz o que eu falei, mano. Coloca na área morta da tela, velho. Sim, aqui o... A partida tem tempo, nossa, que chessy começa a rodar. Vai, Marcelo. Vocês já começaram? Eu vou aceitar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu paro agora, para agora. A gente não... Olha, inclusive, não tem que fazer igual. Pô, Rob. A Rob? Pô, fechudo. Titor, você me convidou. Alerg, sumiu, pô. Faga de me convidar? Vou ver a revisão da partida aí, deixa eu ver. Vou ver sua precisão. Vou ver sua precisão. Captura de janela... Vou começar o Marcelo, vai fazer uma... Precisão de 74, foi igual a precisão, pô. Não, captura a minha já, Marcelo. E aí... 6 milhões de danças. O título, você... 8 excelentes, 3 bons, 3 livros, 5 imprecisão, 4 erros, 0 gaffe. Pô, assisti, talvez o do Titor é o mais interessante, que ele fica fazendo setinha, assim. Não é. Vocês que sabem, vocês me falam aí, qual que é pra eu fazer. Não, em cima a minha que tá aberta aí já. Não tem problema, não. Calma aí, então. Espera um pouquinho só, que tá... Não rolou aqui. Calma aí. Como é que... Tem como eu trocar a tela para trocar a janela? Eu trouxe em cima de uma janela, não uma tela, né? Tá certo. Tá, consegui, consegui aqui. Eu tô desafiando, hein? Você gostou? Depois você dá uma... Ué, por que o Discord tá aparecendo? Ah, porque é a sua, sabe? É a minha, é a minha, é por isso. Não, é, deixa a tela inteira do Chess. É esto. Calma aí, Bruno, calma aí. Vocês viram que eu dividi? Eu troquei a foto do Discord pra ficar mais profissional. Tá, eu vou deixar aqui na... Nossa, não, tá muito grande. É, você vai ter que cortar, ó. Vamos botar numa tela de xadrez aqui pra você cortar o tamanho dela. É, por favor, por favor. Pô, o Titor é tão fera no xadrez que ele já tem até um avatar ali, ó, o Titor. Cadê o Titor? Ali, o cara lá de camisa oficial. O Magno? O Titor esquerdo. O Magno. Não sei quem era, mano. É, tá bom. É, dá uma... Isso, tá bom. É isso aí. Agora coloca no centro da tela. Caralho, lindo, 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 lindo. Não, coloca no centro da tela ali embaixo, Marcelo, porque ali é um campinho. Já é morto, entendeu? Ah, tá. É que acho que vai ficar muito grande aqui. Não tem como você mudar o aspecto? Aí fica tipo... Não. Tem como você virar do lado, acho. Me deitar por debaixo. Eu acho que... Calma, calma. Ó, eu consigo. Eu acho que é com o shift. É, eu consigo mudar o aspecto, mas fica zoado. Ah, Marcelo, é que você tá o lixo, né, caralho? Porra. Olha essa merda! Caralho, lindo, lindo. Nossa, nossa. Cara, tá parecendo... Tá parecendo... Não, não, parece um pouco. Não, não, parece um jogo de Atari, velho. Não sei o porquê. Entra numa partida aí, Marcelo, dá start e acerta no campinho. Tá. É, exatamente, exatamente, tá vendo? É, tá vendo? Deixa eu ver. É, como é que é inovações, porra. Inovações e retrovações... Comecei o jogo aqui pra ver. Fala aí pra mim como que ficou. Pô, você não consegue ver pela tela? Dá start. É, então, o campinho não está aparecendo. Caralho, que lindo. Dá start, Marcelo. Ah, o start não vai aparecer, né? Ah, ficou bom, até o campinho não tá aparecendo, pô. Assim, tá... É, é, é. Tá meio que some, tá... Se eu entre uma stream veste, eu saio rapidamente, mano. É, mentira. É nada, eu fico, pô. É, eu fico pra esquerda, pra ficar mais centralizando. Tá, como você... Aceita aí, ô. Aceita aí. Gostei, gostei, gostei. Ih, zoou, Bruno, aqui. Não, é porque eu tô entrando na partida dele. É pra deixar que vai encaixar certinho. Tá. Eu tô entrando na partida. Titor, cadê? Eu não consigo. Eu tô falando no alerts, pô. Como assim? Pera aí, eu tenho um jeito de... Eu vou chamar de novo, pera aí. Jogar, cadê? Chamei. Chururururu. Sim, paralisou. Ó, tá descendo aos poucos. Não foi? Me desafia você, então. Eu vou esperar em... Méticos, XT, MISPLAY. Vai em... Conectar, amigos. Eu vou esperar. Ó, tô te chamando de novo. Lembrando, Bruno, que tão vendo... Esse foi. Sua tela. Não, tudo bem. Ah, Titor, onde que ele era pra aparecer isso? Não foi? Vai lá em... Conectar. Amigo. Opa. Amigos. Ué, onde é que fica as mensagens? Estranho? Tá bom. É que eu não tinha... Eu não tinha começado pra... Qualquer coisa arrumar depois. Esse foi agora. Mano, aparece um 2 aqui em cima. Mano, na hora que eu faço assim, faz não alertes. Ué? Deixa eu sair, entradinho, sei lá. Ou me convida você. Você só sabe me chamar. Não, peraí que eu dei logout. Não, peraí que eu dei logout. Não tem, não. Ixi, mudou um pouco o aspecto. Fica... Alguém me ajuda aí, ficando de olho, quando aparecer a telinha do... Eu tô de olho, eu tô vendo. Ah, tá. Tá ficando indo. Tá ficando indo. Vou te chamar agora, hein? Vê se foi. É, me chama você. A galera vai bater o olho e vai falar, mano... Por que que esse cara tá... Por que que esse cara tá chiterando no FIFA 20, tá? Primeiro, por que que você tá jogando o FIFA 20 e depois... Por que que você tá jogando xadrez e FIFA 20? É, fica um pouquinho torto, mas acho que faz parte da estética do total lixo. Como assim torto? Porque tem uma borda na esterda. Ah, dá pra ir mensagem daqui. Ah, tá. A gente acabou de tomar um gol no último minuto do jogo. Tá olhando a porra da tela, tomei o gol. Tá bom? Tá pressionado aqui pra mim. Tá vendo? Tá bugado esse jogo. Eu vou sair e entrar de novo. E assim... Chama de novo, velho. E, Vitor, tem um white link aqui, pô. Posso te mandar o link. Bom, a gente... O Santo André começa a Série B perdendo pro Náutico. Standard? Standard. É, senão vai ser um jogo tudo esquisito. Bota aí 10 mil... 10 mil voltos. Tira o rei. Ele põe aleatório pra ver... Pra não saber quem vai sair com as brancas. Foda-se, pô. Tá bom, velho. E botar em byte link. Obrigado pelos comentários. Bom, perdemos, né? Acontece. Eu tô de branca? Caralho, cê tá de branca, hein? Cê acha... O título da inscrição ali, ó. E, Quattrino, o favorito de Bob Fischer? O favorito de Bob Fischer? Tá rolando o jogo? Tá, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Acabei de ver. Começou, hein? Obrigado. Começou a trocação. Que loucura essa partida! Cês vão ter que ir narrando aí, que eu não estou vendo. Nossa, vai, cê vai. Pô, esse negócio embaixo... Abra... 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 Abra as portas do inferno, tá ligado? Ô, bota quadradinho, pelo menos, vai. Tá muito feio. Não, tá... Não, deixa assim. É porque aí fica muito grande, editor. É, então, exatamente. Cadê o pet? Ó, o pet tá cansado. Tá vendo? Daqui pra frente eu não sei muita coisa. A gente não tem mais meio central? Eu travo meu coisa. Tá de brincadeira que eu vendi todos os nossos meios centrais. Ah, o pneuzinho pode jogar. Vai, pneuzinho. Quem pode jogar ali na lateral esquerda? Vai o Tomesco na lateral... Não, vai o McMuffin. Eu ia fazer a mesma coisa, Victor. Tá horrível de ver, né? Cravou o cavalo. Dá pra ver, dá pra ver sim. Boa noite, cês tão acompanhando ainda. Tens, gostam de xadrez? É multi-multi-stream. Cê conhece esse conceito? Multi-stream, pô. Multi-stream. Pois é, tamo começando agora com essa ideia aí. Ninguém, ninguém tá... Assim, tem nove pessoas assistindo, mas elas... Tem nove pessoas assistindo. Tem sete pessoas assistindo. Foi só eu falar que tinha nove, vai pra sete. Vai pra cinco agora? Tem sete pessoas assistindo. Caralho, porra, tô fome. Tem sete pessoas assistindo, mas elas não existem no chat. Tipo, forte? Como é que eu estou com anúncio? Não, ninguém fala nada. Não! Não! Eu joguei sem querer! Não! Não tem como voltar? Nossa, tá te dando colher de... Caralho! Eu joguei sem querer, pô. Pô, Bruno. Sem querer, tudo bem. Humilhação! Não, já foi, já foi, já foi, já foi. Vai, Vitor. Não tem como voltar, não. Ih, que isso. Vai, vai, vai. Escorregou! Ah, escorregou! Ih, meu coração grobeando! Meu coração grobeiro! Meu Deus do céu. E aí, Vitor, é você, né? É só eu, se eu tô pensando. E essa jogada não foi tão ruim. Não, não foi, você livrou. Eu livrei, e ó, você me, ó. É que você não tá vendo aqui, ó. Agora eu vou mexer duas peças com uma jogada só. Como, Vitinho? Rock? A Etch já tá fazendo rock, né, pô? Tá fazendo há 10 anos rock. É verdade, né? É. É, tamo dando o troco que a gente se fudeu na Série B, tamo dando o troco na Libertadores. Com o time reserva do reserva. Eu só tô tentando fazer o rock. Ai, meu coração grobeiro. O que que eu faço? O que que é? Eu não vou mentir, não. Eu não vou mentir, não. Essa da dama aqui, aprendi um conselho. Olha a jogada agora. Essa dama minha é foda. E ó, se eu tomar aqui, eu tomo aqui, ó. Tá prendendo as ofensivas. Se ele não tomar... E aí, eu tenho aqui, com o meu bispo aqui, eu abro todo mundo. Você trancou, trancadinho o meu bispo aqui. Ele não pode fazer nada. Eu só não sei se eu ataco ele ou não, pô. Começa a trocação. Começa a trocação. E o seu cavalo ali, ó. Olha, eu tenho dificuldade pra ver o cavalo. Não posso sair com o cavalo. Se o bispo tá... Meu bispo tá... Jogindo a minha dama. Minha dama, pô. Se eu sair com o cavalo... Caralho, essa jogada da dama, hein? Não foi nenhum. Ih, mano, eu travei a stream, caralho. Como assim você travou a stream? Ô, Marcelo, fala do futebol aí. As pessoas vêm aqui pro Fifinha. Como é que tá? O que tá acontecendo aí, ó? Não, o Fifa é secundário. Sempre foi. Na nossa série de Fifa, o futebol é secundário. Verdade. Então, começou a trocação. Pum! Começou a trocação. Foda-se. E o ataque. É o futebol aqui, ó. Pega o correio, tá ligado? É claro. Começou a trocação. Ai, meu coração roubeiro. Ai, meu coração roubeiro. Caralho, o que que eu virei? Até engasguei com a porra d'água. Meu Deus. Onde mais você vê? Onde mais você vê futebol e xadrez na Twitch? Na mesma stream. Com comentários de especialistas. Nem o Casimiro consegue ativar a TV de entretenimento, mano. Não simultâneo. Dá um... Dá um daí. Só que... Onde a gente morre aberto? Nossa. Ah! Tô jogado aqui, pô. Tá tirando? Pega aí, pega aí. Só pensando. É, pô. Meu coração roubeiro! Coração roubeiro. Interessou, interessou. O que que é roubeiro? É, sabe? O que? É roubeiro que ele fala? É, é. Tinta me explicou aí. O que que é isso? É um... Como é que é o início de partida? O primeiro movimento. E é uma estratégia muito de ataque. O jogo fica todo maluco. Você começa com o peão aqui no G5. E aí você abre tudo. Aí você já vai com o bispo. A gente sabe que o começo é um ataque meio alternativo. Meio maluco, assim, é. É. Tipo, não é ruim. Mas ele parece ter um jeito particular de jogar. E quem conhece, sabe defender. E aí o Rafael Chess fez uma sessão que ele tinha que ligar no 2, 2300. Só jogando Rob. Olá. Voltei. Entendi. Pra quem? Pra quem estava prestando atenção na minha câmera, eu matei uma baratinha. É isso que eu ia falar. O Marcelo... A stream tá tão fluida, assim, na questão do... Do entretenimento, né? Da geração de conteúdo, que até o streamer saiu, velho. Não, a... Você falou foda, você tá ligado? Ai, meu coração, Bruno. Não, apareceu... Sabe aquelas baratinhas que é, tipo, do tamanho da unha, assim? As fofinhas. Aí eu... Só foi uma maldade, Pedro. Você não matou uma barata, você não venceu nenhum medo? Não, não vencei nenhum medo. Inclusive, a Juliana tava sozinha em casa, apareceu lá na casa dela, eu não consegui matar, não. É, eu lembro de você, tipo, ligando com barata, eu lembro de você mesmo. É, pois... Uma das coisas mais estranhas do que eu vi na minha vida, né? É, pois é, pois é. Eu realmente tenho medo, assim. É pavor mesmo. Eu posso fazer o quê? Mas ela consegue? A Juliana? Não, tem tanto medo quanto eu, se não mais, até. É, vocês tão fodidos, né? Assim, com todo respeito, vocês tão fodidos, assim. É, porque, tipo, o humor tem menos medo, tem que matar. A questão é que vocês... É, é prédio, né? Então tem bem menos. É. Assim, se aparecer no barato, esse é o seu novo avançamento, Marcelo? Tipo, vocês... Ué, é, é bom pra ela. É um super avançamento barato, tá ligado? É, bom pra ela, nova proprietária. Exatamente. Mas foi isso, aí eu vi aparecendo aqui, aí eu já fechei a janela e... E deu uma chinelada aqui. Ah, sim. Que esposo. Se vocês virem aí na câmera, talvez apareça eu com o chinelo, assim. Depois... Eu vou mexer em duas peças com uma jogada... Olha só. Vamos, Rafaelzinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Me diz aí, Jão, o que você vai fazer? Puto com a dama. Isso não é um cavalo. Isso é um verdadeiro Pegasus. O que que... Pô, que foi? Filha da puta, hein? Deixa eu pensar. O Zé Cachumba pediu pra jogar essa partida. Eu botei ele pra jogar. Tá baixando o Tau aqui, hein? Baixou o Tau. Eu acabei de pensar um Tau, vem pensar essa vez. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, o meu não dá certo. O meu não dá certo, por causa da sua torre ali, ó. Ah, tem isso aqui. Vou cutucar aqui, você tem essa torre. Ah, e você tem um rei também, pô. Ai, caralho. Oh, mas peraí. Ah, mas aí você tem o peão aqui, pô. E aí, quem tá ganhando? Tá muito difícil jogar com as brancas nessa posição. Com as pretas, quer dizer. Mas ainda tem jogo porque a dama dele tá muito ativa. Ué, não foi? Ué? Eu nem pensei nisso, mas só a dama tá trancadaça. Ué? Tem um lugar que você pode jogar com a dama? Tá, agora foi. Oxi. Olha só. Dois, né? Dois. A dama tá trancadíssima. O que é, né? Pô, no pouco que eu tô assistindo do jogo, de verdade, a forma de o Fluminense tá comendo um caldo do santo. É? Nesse nível, assim? Não, não, tipo, 2 a 0, mas o Fluminense não faz nada, velho. E o Fluminense tem uma base boa, historicamente, né? Caralho, mas a minha porra que é uma porra mesmo, né, mano? Caralho, Geo? É, foi aí mesmo que eu pensei, aí cê me fode. Mas talvez eu tenha que fazer que nem o Armando manda. Ah, não! Muito difícil jogar com as brancas nessa posição. Eu acho que você viu o que eu vi. Caralho, Tito, será que eu dormi, tomei com sono, não sei, e aí eu melhorei bastante dormindo? Não sei. Você viu? Você fez? Você fez? Avalo por C7. É um verdadeiro Pegasus. Fica na mão, hein? Cutuca a torre, cutuca a dama. Não tem como defender as duas peças. Caralho, mataram o Diora. Na verdade... Ah, não. Caralho, hein, Victor? Ah, peraí, eu tenho um lance que me salva disso. Hum. Não, não tenho. Não. Ah, eu posso fazer isso aqui. E aí ele fica pescando. Peraí, peraí. Foda-se. Foda-se. Bruno, você tem que explicar, porque... Não, não vou falar em voz alta. Tá louco, o Victor é o bicho. Se ele explicava o manjo, os planos dele, não pode. O Victor é o bicho, pô. É, pode vacilar com o Victor, não, pô. E se você falar na linguagem do P? E aí, eu não entendo nada. Baixou o tal. Baixou o tal. Baixou o tal. Eita, o que você tá tramando aí? O que tá acontecendo aqui? Eu acho que talvez você tenha vindo tudo errado. Eu tenho essa coisa de ter certeza. Sabe, o coração dispara. Eu acho que... E quando o jogador tá ganhando, é que ele tá perdendo. É, o quê? Quando o jogador tá... Opa, opa. Tô vendo aqui uma linha imparável de mate, mas é tão imparável assim não. Peraí, se pá, hein? Deixa eu ver. Hum! 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 Interessante. Não, tá. Você tem como ainda. Eu entendi o que você quer fazer. Malandrinho, você. Caralho. Malandrinho, você. Caralho, meu coração, meu Deus. Ai, mas eu vou tomar a mão assim. Pá! Peraí, deixa eu pensar. Caralho, Ulisses. Tem alguma coisa que eu não tô vendo. Não é possível, porque a mim tá muito fácil. Caralho, o cara quase que jogou um louco ali. Caralho. Ah, cara. Eu acho que eu tô tentando trabalhar porque... Nem o mount. Não é. O Giz tá... Trocou, velho. Eu devia ter... O seu primeiro, né? Quase o estilo. Rapaz, e a gente fez um gol de cobertura aqui, numa cavadinha com... Eu aprendi Vitor, eu aprendi Tinha alguma coisa que eu não tava vendo O que que era? O cavalo O cavalo é treta de mim Eu vi o meu na mesma casa e eu não vi o seu No mesmo lugar Eu podia estar atacado ele, né? Não dava, né? Onde que ele tava? Ele tava no F3 É, não tinha como atacar o seu O que eu podia fazer pra ameaçar esse cavalo? É, não sei não Mas enfim, cometi um erro Esse jogo ele não mostra O movimento das coisas? Mostra Bom, o que aconteceu aqui, vocês querem uma explicação? O que eu achei meu lance genial É... Se não tivesse o cavalo era mate É, era mate Mates com tomates, assim, porque ele não podia Vim aqui porque meu cavalo protegia, ele não podia comer Minha dama se eu subisse com ela aqui Ele podia ir pra cá Ele tomava de dama e ele tava trancado por ele mesmo aqui Só que eu não vi esse maldito cavalo Que comeu minha dama Que foi o que aconteceu, ó, o zumbi Você nunca viu o cavalo, né? É o cavalo... Não, eu não perdi, pô Só perdi um monte de peças Ah, não, não, assim... Não, ainda não acabou o jogo Ah, então, do dia que tu falou pra dizer que ele tava perdido Eu tô sem os dois bispos, é que ele tá sem a dama Ele tá sem a dama e sem uma torre Ah, a dama é uma peça Eu tô sem meio dois cavalos Sem um bispo E a dama é um assassino, né? Tipo, ela mata o geral Não, não, deixa a opinião embasada de xadrez igual a minha Como eu falei, Adama Eu também não entendo nada, João Ah, quer saber? Um peão passado... Um peão passado tem algo na vida Vamo pro ataque, eu já fiz a cagada mesmo Vamo pro ataque Cê fez a... A melhor coisa que podia fazer, na verdade É, mentira Mas pra quem? Pro Bruno ou pra você? Eu não tenho o que fazer, meu? Pro Bruno, pro Bruno Eu tenho um cavalo Eu tenho um cavalo... Ah, tem a torre também, Max Eu tenho um cavalo e um exército de peão Um peão passado Um peão passado tem alma? Vida? Como diria Nisovic? O que que eu vou fazer? Mano, cê tem duas torres e uma dama E o bispo? Perdi! Mas eu confesso que eu acho que eu perdi melhor dessa vez Perdi melhor Perdeu com determinação É Cê levou apenas um gol com determinação Perdeu todas as suas peças Se enxergou um mate Só esqueceu o cavalo E se não tivesse cavalo, ela era mate Ah, sim Se você não tivesse perdido, cê teria ganhado Teria ganhado, é, exatamente Só esqueceu um animal de 3 metros de altura Magnânimo, magnânimo Mentira Eu gosto de cavalo Eu gosto de cavalo Um verdadeiro Pegasus Esqueci um verdadeiro Pegasus Você gosta de um cavalo? Chamou... O Aron, né? Tinha no seu time, né? Que? Hã? Vagalo Eu não entendi o que cê falou, João Tinha um no seu time, né? Tinha um Pegasus no meu time? Não, um cavalo, pô Um verdadeiro Pegasus Quem é cavalo no meu time? O Parmeira? É, quem que é cavalo? Tinha o... o cavalo moro, né? Não, aquilo lá não é cavalo, é só burro mesmo Ah, perfeito Peraí que eu tô entrando no site da NET aqui, que o meu irmão pergunta... Quantos... Vou te dando uns segundos aqui, então, enquanto eu esperei Quantos... Não, pô, eu tenho 18 minutos, relaxa, eu não consigo perder nesse tempo Aos cê tá vendo o site... Ok Faz faz da estratégia Desestabilizar emocionalmente Ô, cheater Eu não queria te falar, não, mas o Bruno tá entrando no Top 5 jogadas pra se fazer no xadrez Ele tá vendo o que Stockfish faria Então, eu acho que é ladroagem, mas tudo bem, se você aceita, tá aceitado. Pô, cadê? Mudar plano? Eu só quero clicar meu plano, como é que eu sei o meu plano? Meu plano! Como é que você sabe seu plano? Você não sabe, Bruno. Meu irmão perguntou quanto que é a nossa internet, eu falei, não sei, deixa eu ver. Ah, você vê na sua conta, no seu lerite. Ali, né? Ah, idiota. Ah, pô, eu achei, é mais do que eu pensava. Quanto você tem? Quanto é essa internet? Mais do que eu pensava. É 250. Ô, louco, puta que o pariu. Peraí, dinheiro ou download? Não, é, isso é... é... é 250 mega. Caralho! Caralho, 250 mega de download? Eu tenho 30, bicho. É, mano, eu tenho 60, velho. Como assim? Ah, eu tenho 120. É. Eu não sabia que tinha 60. Mano, a minha era uma oposta, aí, tipo, mas meu molde era tão velho que eles falaram, não, a gente aumenta pra vocês só pra trocar o molde e não aumenta a conta, a conta não aumentou ainda. Não sei se é igual, a gente leu tudo e não achou nada que vai aumentar. Não sei se é igual. Mas o de vocês é igual. Aumenta a sigla de um pouquinho. É Vriba? É Vriba? É o quê? Fibra? Não. Ah, tá. O meu é Fibra. Ah, no Bandar Laga é 250 mega, fidelidade. Tá escrito aqui. Caralho! Parabéns. É, eu queria ter um pouquinho mais de velocidade, mano. Ih! Pra ajudar com os filmes no streaming. Aparentemente, eu, no jogo, pedi pra conversar com a Juliana pra provar que eu sou a pessoa certa pro trabalho. Ô, louco. Implicações, hein? Implicações. Ô, Marcelo, eu comecei a assistir lá o Drive. Qual o Drive? Qual o jogo Drive? O jogo. O filme. Filme Drive. Não é você que gosta? Ah, sim, sim. É a Juliana que gosta. Não era o contrário? Eu pensei que ela odiava e você adorava. O filme Drive com o Ryan Gosling? É? Não, ela adora o filme. Eu acho o filme, tipo... Não, eu acho o filme bom, mas... Ah, então deixa eu falar. Você achou uma merda? Não, eu assisti 25 minutos e eu desisti. Ou seja, eu assisti uma merda. Não, é que... Sei lá, mano. Ele é muito paradão, mas eu vou... Ele pode ser interessante. Ele... Eu gosto. E a Juliana, ela gosta bastante por conta da... Da trilha sonora. Também. Também. Ela adora o Ryan Gosling, mas ela gosta da trilha sonora. Ela acha boa. É uma... É uma... Qual que é o nome? É o que a gente parodia na stream? Que é... Simp Wave. Simp Wave. É bem legal. Eu achei, pelo menos. Na trilha sonora mesmo. Sei lá, eu vou voltar a assistir. O filme que você gosta é o Farol, né? Eu gosto do Farol, é. E a Juliana não gosta do Farol. Não é que ela não gosta. Ela acha, tipo, ok. Assim, sabe? Eu achei ok. Não achei ruim ainda, né? Não, não, não. Ela achou chato. Tanto é que ela no meio, ela estava mexendo no celular. E eu achei... Eu achei foda, assim. É, eu achei... Assim, quem sou eu que estou falando de filme que eu não assisto do filme, mas eu achei do caralho, mano. Eu também achei do caralho. Eu não acredito que eu não vi, mano. Mas sem, assim, grandes significados. Eu só gostei por que foi. Ah, eu não. Eu gostei também por causa disso. Eu também não entendi, tipo, assim, caralho. Não entendi tudo do filme e tal. Acredi, pô. Falando em entender, você assistiu Matrix? Acelerar São Paulo. E aí? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da galho. A gente já falou. Ah, é. A gente já falou. Você gostou. Você adorou a parte que faz piada com os... Eu gostei da história. Eu achei a história interessante. Porque justamente pela... Pela... Realmente, tipo... Pela... O Wachowski pegar todo o legado dela e falar... Foda-se, é. Pois é. E eu gostei da história também. Eu gostei do Neo... Do Neo, é... Então. Eu vacinei. O... 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 Como é que é o nome do ator meu? Caralho, que é assim? O... O Reaves, ele nunca foi um bom ator, né? Só que nesse... Nesse filme, ele machuca, mano. É, você falou. Você falou que você achou ele tão bom, tão bom... Que você quase sentiu dor física. Cara, que atuação pavorosa, mano. Tem umas atuações... Cara, eu não consigo ver que eles são tão ruins assim, velho. É que o Keanu Reeves já faz tempo que ele atua como o Keanu Reeves, né? Que bonitinho. É incrível, cara. É o mesmo personagem. Eu? É. Não, e tem o... Não, e tem o... Não, hein? É farofona. O Smith é farofão e tal, não sei o que. Mas eu não achei um mau ator, não. Eu achei péssimo. Sério? Eu gostei. Caiu, Victor. Vai, ataca, pô. Caralho, o cara já se entregou. Pega esse peão. Você desce com a dama na minha... Acabou, pô. Ah, não, pô. Acabou, não. Calma. Eu perdi. Eu perdi. Olha o patch. Mas não perdi a guerra. E o passado sem alma. Sem alma, vida. Meu Deus, cara. É. João, você já sabe. Você vai ter que começar a assistir xadrez também. Eu tentei assistir um pouquinho, mas eu fiquei com sono. Mas não vou mentir. É que eu não entendo nada, cara. Eu tenho que entender pelo menos um pouco, sabe? Quando você começa a pegar sua cabeça frita, você fala, caralho, tem tanta coisa acontecendo e ficar procurando os bagulho, é legal. Mas eu, quando eu era menor, eu queria aprender a jogar xadrez. Mas eu nunca tinha com quem jogar e, tipo, sei lá, eu não ia atrás. Acabei desistindo. Você fez isso, Victor? Me explica. Por que você fez? Eu já perdi. Me explica. Vai liberar a coluna. Quem jogava... Já era. Tomei. Vai tomar no seu cu. Perdi, pô. Perdi. Eu faço o que com essa torre agora? Se eu for pra cá, eu tomo igual, pô. Posso ir pra cá. Pô, decora ela. Faz que nem o Marcelo tá passando. Não. Já era. Eu tô tomando três aqui. O título antes. Aluga ela lá, porra, do... Do Quintanar. Do Quintanar. Caralho. Eu não tenho nada pra defender, nada. Eu tenho um pião passado. Tem aula vida. Tem uma torre ali, se esperando o meu pião passar. Tem uma torre só parada, esperando o pião. Peraí, deixa eu pensar. É... Tem aqui, ele tem aqui, e ele tem aqui vindo. Opa, carinho, me pega na primeira, mas aí ele vem aqui, ó. Mate. Ô, quem gostava de jogar xadrez muito era meu... Era meu pai. Uma eu levo sua. Uma dessas três eu levo a sua, Dito. Eu nunca soube jogar, eu sempre perdi do meu pai. E quem ensinou meu pai foi o meu falecido tio. Jogava bem também. Mas pra jogar xadrez tem que ser inteligente, eu sou burro. Ei, não, isso é besteira, você pode se divertir só, mano. Tem que ser... Boleiro pra jogar futebol. Não, mano. Não precisa ser, não. Eles falam que vocês fossem burro. Pelo amor de Deus, joga pra mim, mano. Não consigo fazer tudo errado. Foda errado. Pô. Pô, peraí. Peraí, o que eu posso fazer? Rapaz. Eu gosto desse personagem do Bruno. Tipo, rindo na casa. É, do discreiro, é. Uma rodada de tomar mate, pô. Mas aí, tá. Eu vou tentar virar duas. Como eu posso fazer isso? Deixa eu pensar. O Rock. O Rock, aço, velho. Eu vou pra cá, virar duas, pô. Aí você não tem que andar mais em cima. Não, pera. E você foi pra cá. Eu tô, não posso, não posso. Posso comer. Mas aí eu tô... Eu não, não posso comer. Caralho, e assim, o que a gente sofreu com o Náutico, a gente tá dominando o Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Não, não, não. Foi assim que é não. Merda. No passado, ele tem alma. No passado, ele tem alma. Cara, ele desistiu, assim, que... Eu quero que você saiba que, mesmo assim, eu não consigo pegar um, assim, eu não acho. Se eu for pra lá, você me pega ali. Acabou. Bola pro Pet. Eu peguei a nossa torre, acabou. Então, eu tomo e... É o Pet, é o Pet. Tomo e tomo mate. Se eu... Ah, posso fazer assim, ó. Caraca, eu corri, hein. Você corre? Aham. Você é o novo Michael Leite. É, então. Desgraça. Quantas soldadas deu. Então, caralho, isso aqui é uma vitória agora, pô. Eu te odeio. O peão passado tem alma? Vida? Bom, sem parar com a torre, eu tomo e tomo... E tomo... Não tomo mate, pô. Peraí. Só queria dizer que aqui a gente tá jogando contra o Matheus Davó, hein. Craque. Ah, o grande craque do Corinthians, né. Exatamente, esse aí. Tem uma jogada pra você? Qual que é a jogada? Comer de torre? Não pode comer de torre. Peraí. Acabou? Ué. Acabou não, posso fazer uma coisa. Isso aqui, ó. Bruno, Bruno... O Bruno do jogo encarnou da vida real. Deu um carrinho criminoso aqui. Recomenda de leste. Parece uma vitória e... Um anúncio de camisa. Então, eu olhei pra stream agora. Deu um anúncio. Quatro blunters só, mano. Dois rios grosseiros, tô com dois blunters. Um deles foi aquela dama ali, que... O outro não, cê vão ver a revisão da partida. Análise. Não, ele não faz mais. Pô, tá falando pra eu... Ele me deu uma lição aqui, pô. Pra eu assistir. É de graça? Olha, 82.5 de precisão. Uma verdadeira engine. Nenhum melhor lance. Porra. Uma verdadeira engine. Olha, Victor. Ganhei um videozinho de quatro minutos aqui que eu cliquei e ele me passou, pô. Como assim? Before Movement Checkmates. Vê se você consegue clicar isso aí. Cadê, deixa eu ver. Ué, um videozinho de quatro minutos pra eu assistir aqui, pô. Não sei, eu consegui assistir. Tem um challenge. Eu não vou fazer agora, porque eu quero entender o que tá acontecendo. Ele fala beginner levels, então tô claro pra eu aprender umas saídas boas. Cê quer jogar outra? Meu Deus. Pode ser, bora. É ele falando. Eu sou. Eu sou quem? Pet. O do pet. É o pet, é o pet, é o pet, é o pet. Bateu assim, parecia um peido de véia esse chute. Olha que grosseiro aqui. Olha que grosseiro que eu sou. Ô, Bruno, eu tô vendo só a tela ainda. Cê quer que desliga aqui? Ou vocês vão jogar mais? Olha que grosseiro que eu sou. Não, mas... Enquanto vocês ficarem jogando aí, você ficar jogando, eu transmito. Mas a hora que cê fala, ah, não vou jogar mais, eu paro. Ah, que erro grosseiro. Ai, caralho. Esse foi um erro grosseiro. Cadê o tropeiro com o erro grosseiro? O Rock foi um erro grosseiro? Por quê? Eu concordo. Isso é verdade. Sempre foi. Desde o seu nascimento. E quem disse isso não fui eu, hein? Foi o Robson. Pega aí, eu vou pegar uma água, um cafezinho. Eu quero ouvir esse vídeo aqui antes de jogar de novo com o Tito. O Robson era anti-rock? Era. Você acha que eu tô brincando, é verdade? Não, acho que é o... O Robson viveu, tipo, a série de 30, caralho, 40. É, então, é que assim, o Robson, ele era... Não, falando sério, eu não tô mentindo. Eu tenho um livro, inclusive. O Robson, ele tem... Ele tem, por um pseudônimo, ele escreveu um livro que é a história social do jazz. Eu tenho esse livro. E aí, no livro, no começo do livro, da última edição, ele pede desculpas por tudo que ele falou do rock na época que ele escreveu. Que ele fala muito mal, que ele fala que é coisa de vagabundo e tal, não sei o que, que não tem... Que não tem... Não tem substância, que é tipo... Não, é uma música da hora de se ouvir, é só barulho. Uhum. Né? Foi o que ele falou. E aí, depois, no prefácio das novas edições, ele pede desculpa, porque ele falou que ele não sabia. O Robson durou tanto tempo, assim, eu não sabia. Ah, ele durou, eu acho. Cara, eu não sei, tem que olhar no Google. Porra, o Rock é de 50, né, mano? É, o Rock é de 50. É, ele vai falando do início do Rock, tá? É tipo, bem o comecinho, assim. Ele fala da transformação do jazz pro Fusion. Ele fala que, tipo, como o jazz foi sequestrado pela elite e tal, não sei o que, e que perdeu sua essência. O jazz já era uma aflicção, um pau no cu do blues, porra. Não, mas o jazz, ele... Quando ele começa, ele começa popular, né? Aí ele fala, tipo, não, perdeu a sua essência, não é mais a mesma coisa e tal. Pra, você quer ouvir um jazz de verdade, você tem que ir lá no Harlem e tal. Ele vai falando as paradas, assim, tipo, é bem legal. Ele tá morto e a total lixo vida cada dia mais. Onde que tá o Robson? Tá morto. É, a história, a história deixa, pô. A total lixo, a história irá dizer, Marcelo. Quem é a maior, total lixo e o Robson. Mas hoje, os jovens não conhecem, não gostam de Robson. É verdade. Conhecem e não gostam. Então, quer dizer que a gente não é jovem, ou seja, já tá tudo errado. Robson não é mais música de jovem, é música de véio reacionário. Exato. Mas tem mais rock do rock do que do Robson, espero, né? Ah, ok. Não. Talvez. Não, isso, de fato, não tem como negar. E, assim, a gente tem... A questão é que o Robson é ensinado nas faculdades, né? O rock, ele vai morrer uma hora. O rock tem guitarra. Não, mas o rock vai morrer. Eu vou jogar com o tito, senão eu vou perder aqui. Eu vou aprender o negócio. É o macho do pastor aqui, né? Ah, o pastorzinho? Pastorinho, sei lá. É o bagulho que você vai entregando um monte de peça, o cara vai caindo na toa e você mata todo mundo. Ah, eu entendo, tio Andrés. Eu tenho um livro de jogadas aqui em casa, da época do meu tio. Caralho, sai bom. Eu tenho uma bola, precisa entrar, molecada nova. Vai, Titor. Vai, Titor. Caralho. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Porra, um minuto e esse jogo não acaba, meu irmão. O jogo do Santos? Não é. Tá um a um ainda? Dois a um com o Santos, pio. Ah, o Santos fez mais um? Não tá nem lindo. Será que o Santos leva? Nosso Santástico leva? Essa copinha? Ó, falta um... 20 cilindros. Ô, louco. Ah, que pecado. E tá impedido ainda. Que pecado, que jogada do Rob. Puta que eu pariu. Putz, que pena. O Fluminense se fudeu. Aí eu topou com... É Santos, porra. Saaanto, peeeche. É peixe, porra. Fluminense é minhas bolas. Puta, mano. Que time milanheiro do caralho. É, moleque, cheirei a puta. Moleque. Se foda. É. Ah, vários times tradicionalzíssimos da Copinha estão caindo, né? O Corinthians caiu, o Oeste caiu. Pena. O Oeste. O... É, ó. Não. O Corinthians caiu, o Flamengo caiu pro Oeste. Muito obriga... O... O Bruno já é 80 de overall, hein? Outro nível, né, mano? O Bruno já entrou na nova categoria. E aí, categoria de melhores jogadores do mundo. Peraí, vocês não estão jogando ainda, né? Aqui tá tudo escaralhado a tela. Titor? Bruno? Oi, tô aqui. Vocês não estão jogando, né? Não, tô vendo aula. Ah, tá. Ah. Vamos jogar contra o Araguá de volta. Nossa, só os reserva de novo. O Rob. Entra o Buenos Dias. Ou Castanholas. Entra o Castanholas. Aqui pode ficar o Diora. Sai o Bruno. Entra o Ian Felipe. Opa, não, 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 não. O Cazu? Ô, ô, Victor. Vê esse vídeo depois, pô. É legal. Ele ensina a dar um checkmate com 4-1. É do Pastor. É a parte do Pastor, sim. E, tipo, e me ensinou a defender, pô. Se eu... Eu realmente não sabia. Ainda bem que você não tentou fazer isso comigo. Se não tomava, pô. Apesar que eu jogo tão mal no meio O que eu travava essas coisas. Vixe, abdiva. Oxe, caralho. Que saluta gordita pijamita é o... Consegue se combinar? Consegue se combinar as forças da W do bicho Para desferir a checkmate em lance? Obviamente consigo. Ah. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Sei lá. Consegue se combinar a força do B, Do cavalo, do cavalo e da... Da torre? Para desferir a checkmate no seguinte? Obviamente. As pretas estão a ameaçar. Dama G2. Checkmate o lance seguinte. Mas é vez das brancas de jogar. Consegue se deixar? Checkmate o rei dos pretas Antes que seja demasiado tarde. Checkmate o rei das pretas Antes que seja demasiado tarde. Obviamente consigo. Totallist multifacetada em... E bilíngue. Trilingue. Trilingue. Isso é exatamente. Peraí. Checkmate. A pessoa te chamou de gordita no pijanito? É isso? Eu acho que sim. Você quer... Você quer... Jogar outra? É. Não pode tentar fazer isso aí. Quem começa com branca tenta. Então, eu não vou tentar porque é uma péssima abertura, tá? Ela só funciona com completa iniciante. Ela é uma abertura muito ruim. Passa, meu irmão. Perdi a inovação dos dois jogos ao mesmo tempo. Pois é, meu amor. Você perdeu a inovação. Agora o Bruno e o Titor estão jogando xadrez um contra o outro. Não viu essa imagem agora, viu? Não, não. É porque eu tava vendo uma aulinha. Agora vai entrar certo. Agora foi, agora foi, agora foi. Ó, eu tô botando aqui pra jogar, hein? O cara, o Mirasol, hein, velho? Apareceu pra você, hein? Quem que vai encarar o Santos vai encarar o Mirasol? É. Acabou. O Mirasol é... Não, apareceu? Apareceu aqui, mas 10 minutos? 10 minutos. Mirasol é... É time de tradição. É, deixa eu fazer um negócio. Mas é mesmo. Eu passei um link no Discord. Não é de casal, gente. Ah, você passou? É de time grande só. Tem ranqueado a 30 minutos. Em rando. Aí, aceitei. Comecei com branca. Adivinha. Ai, meu coração grobeiro. Lago de grobe? Ai, meu coração grobeiro. Ai, meu coração grobeiro. Ai que tá. Eu não sei jogar de grobe. Eu faço o quê? Eu libero pra você jogar de grobe. Eu libero com o bispo. E perdi o tempo pra não... Opa! Começo de grobe? Aqui é esse tempo é. Pelo amor de Deus. É falta e falta é... É sinônimo de Marcelo na bola. Eu libero com o bispo, suco. Ai eu faço o quê? Desenvolvo o cavalo? Eu não lembro o que fazer com o bispo. O grobeiro é uma loucura. Eu não lembro como é que fazer. Eu tô ameaçando esse lado inteiro aqui. Grandes merdas. Grandes merdas. Não vou jogar de grobe não. É quatrinho. É quatrinho. É quatrinho? O favorito de Bob Fischer? Pô, vou lá. Caralho. A luta gordita, pirramita. É pra mim. Ei, por quê? Ei, por quê? Ei, isso aí não. Não, é a maior camisa bonita, pô. Ei, ué, você não conhece nada de estilo. Porra, e que camisa é essa? Eu não tô conseguindo ver, isso que é muito pequenininho. Aquelas camisas tipo... Camisa normal. Só que listrada. Ai, vou ter que abrir direito aqui. Espera aí, tio, eu vou... É abortada automaticamente, não. Não quero abortar automaticamente. Ah, eu tenho uma camisa. É bonita. A Juliana me deu. Isso é ok, Vitor? É um basicão? É a francesa, não sei o que faz exatamente a francesa, mas... É, j'ai brilhant. Eu não parle pra... É o que eu falo é francesa. Eu não falo é francesa, eu não falo é francesa. Eu não falo é francesa. O que eu falo é francesa. O que eu falo é francesa. Eu falo é francesa. do gol dos rins e rapaz caralho que jogada nossa eles merecem o gol merecer merecer demais não mas porra foi uma jogada bonita se o futebol fosse meritocrático meu time não era tricampeito não porque o flamengo tem um time melhor mas o palmeiras é ruim aqui seria uma jogada que eles é bom mas nós é ruim uma merda daí eu abro pra cá ó ah saco eita e quatrino o favorito do bob fischer a verdadeira fortaleza não sei começar esse jogo até hoje e aí 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 o objetivo do jogo é quantos quantas peças mais você tem do outro do suas na mão do oponente já foi foda-se estou tendo que fazer um monte de coisa aqui na 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 aceita na noco eu estou tomando o ponto trabalhando assim nove e meia daqui pra frente a improvisação caralho deu o seu totalzinho deu um karatê ali no maluco A gente tá jogando literalmente igual Eu tava pensando em fazer isso mesmo que você fez Abri aqui o cumbis e catucar o seu vangarala Ih, o vangarala O vangarala está... vangarala cheiroso Olha, eu vou deixar três quadrilhas pra fazer mesmo Eu vou colocar o papel e seguir o papel Quer? Não ouvi nada É melhor não ter escutado Boa, boa, foi uma boa jogada Jogada de livro Pegando segundo Ah Opa Aqui começa a trocação Acho que tem que começar a trocação mesmo Tem que começar a trocação Tem que começar a trocação Aqui... Ainda não tem trocação nenhuma Não tem uma grande trocação Não, não tem muita trocação ainda Caralho, que golaço Caralho, que golaço Bom, tô bom, eu conheci as sete parinhas também Hum, muito bom Hum, muito bom Hum, muito bom Muito bom Gostou, amor? Gostou, amor? Gosto, foda, foda, foda Que o Que é um carinha bombado Com a camisa do Brasil Eu ia começar Eu ia começar, hein, Victor Eu ia começar, hein Não Amor, não tá vindo duplicado Só pra você mesmo Esse tá com duas estrinhas abertas Já fiz muito isso Tinha uma aba escondida com a estrinha De onde tá saindo esse som? Tá saindo duplicado pra alguém aí? O meu tá mutado Não, não, não A Juliana falou que as mensagens dela tão saindo duplicadas Caralho, o que acontece? As minhas ficam? É, quer falar? Ó, pera aí Eu vou pegar coisa Aham Vou dar um bong aqui, pô Começou a trocar É, você tem o O negócio que mexe duas peças com uma só Não tem, pô, tá louco? Você tem isso? Eu não tenho Você tem? Ah não, você não tem, tá certo Pode ser não, mas agora eu tenho Deixa eu te ver Hummm Puta, não era pra aí que eu queria, pô É, mas É, não Acredito porque eu não Hummm Será que começa a procura? A troca... Pô, 299 Costinho 300 hoje Eu tô perdendo Começou a trocação Aquela vez que eu jogo com você eu perco Começou a trocação? Começou a trocação Ai, meu coração grobeiro Uff Meu coração grobeiro Ai, meu coração grobeiro Ai, meu coração grobeiro Era pois, meu coração grobeiro Era pois, meu coração grobeiro Era pois, meu coração grobeiro Tenho que estudar os movimentos do cavalo, do bacalo Tenho que aprender os movimentos do bacalo Mais Ah, como é essa trocação então? Vai parar de pensar tanto É só trocação Ai Aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Ih, rapaz Não tem sim, caralho É armadilha É disquinho envenenado Não, não tem nada não É armadilha Se não mexer Eu tomo aqui Se não mexer eu tomo aqui Ah É pra catucar Tem mais uma trocação ai Meu Deus Que gol bosta Eu toquei né, mas ai eu fui com a dama Eu abro pra... Não, pega ele O meu bisco de cavalo Era o que eu imaginava que você fosse fazer Tomar o bisco de cavalo Ou eu pensei em subir com a minha rainha só pra cutucar a sua Mas pra que? E dai, você desce Como se eu subi com a rainha pra caminha? Subi com a minha dama ali pela A5 Pra cutucar a sua dama ali em cima Não, mas ai você pegava ela Não dava nada É então É um lance burro É Eu que imaginei Ai eu não posso comer porque senão eu to To perdendo a... A dama inteirinha É um cavalo envenenado? Um cavalo Cavalinho envenenado esse ai E agora você tem um verdadeiro Pegasus Um verdadeiro Pegasus? A gente ta na hora de começar A gente ta na hora de começar a desenvolver hein Um peão passado tem alma? Vida? Talvez você tem que fazer que nem o Armando Que nem o Armando mandava Não sei quem é Peter Voltar Como já diria o Armando Não ai? Ah não ai sim talvez Ah não ai sim talvez Não sei se eu... Dei umas posições mas acho que o melhor lance seria você voltar mesmo Se não se perder o cavalo Toa Tá muito estressante esse jogo né mano Talvez seja a hora agora De... Como isso ai não te... Caçam... Mexei duas peças com uma só Boa um cafezinho O rock Rock Vamos perder um bispo, tá meio que igual né? Um bispo e um cavalo, foi só trocação Simplificou um pouquinho Não sei se é um bom lance Não sei, mas tem que fazer um rock mesmo Pra ver o que acontece Mas tem um rock grande ainda Tem um rock grande Rock Rock Trouxe a torre pro centro O tabuleiro Desenvolveu as peças Dele É dele, deixa eu ver de quem é É do Buenos Dias É que eu falei ué Porque eu não tava saindo som de novo Será que era Buenas Noites? Não, sempre foi Buenas Dias Ah Jogou? O 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 jogar. Próximo latino pode colocar boia nas noites. Pode ser, morro. Esse peão passado aí tem alma-vida, né? Tão passados. Sou obrigado a tomar. Sou forçado a tomar. Ia cometer um arroga, Vic. Nossa, mas se eu tirar aqui, eu tomo. Tá maluco? Aê! Aí, ó. Fure Brasil. Olha o golzinho do Marcelo. Eu fui capitão nessa partida, ó. Nossa, eu tô perdendo todo o meu controle. Mas... Peraí, peraí, deixa eu pensar agora. Porra, como você tá reclamando do seu filho de uma puta? Você jogou no último jogo? Te tirei porque você não aguentava correr. Quanto tempo de stream nós temos? Quero saber qual jogo vai ser esse. Ah, dá. Lozano de 12 ainda. Tem que acabar isso aqui, ó. Acho que eu vou jogar essa e vou finalizar pra não acabar muito tarde. Que lugar que a gente tá na Série B? A gente perdeu uma... Sedentariofobia. Pois é. A gente tá em sétimo lugar. Quem que é o primeiro lugar? Chapecoense, Ceará, Vitória, Oeste, Botafogo, Atlético Goianiense, a gente e o Curitiba. O Náutico ganhando a gente tá atrás. Vamos tentar aí, gente. Precisa estar entre os quatro primeiros pra subir pra Série A, que é o objetivo. Caralho, hein? Não vi isso. Coração do romeiro tá... Hum, tá. Quem que a gente troca aqui? Tem chamas. O Vinitobias pediu pra jogar, mas ele tá cansado. Mas vai jogar mesmo assim, foda-se. O Pet. Vai jogar o Pet aqui. E aqui o Murilo. Tá, vamos trocar um pouquinho. Você... Você sai pra entrar o Rogão. Sai você... Vai entrar... Um erro, hein? Um erro. E alguém que possa jogar só. Vinícius mares. Vamos lá, então. Se eu fizer um tal aqui, louco. Fala foda-se. Vou levar essa merda. Me caiu? Pô. Vamos lá. Jogando no Bruno José Daniel. E, rapaz, o Pet já... O Coxa é time grande, hein? Quase, Pet. Peraí, peraí. Acho que eu achei... Uma saída menos idiota. Mas aí eu vou tomar, pô. Tá maluco? Eu vou tomar de graça aqui, pô. Cê é louro. Eu não me imposto, cara. Ai, não sei se é melhor julgando. Eu não me imposto, eu não me imposto, eu não me imposto. Perdeu. Ah, pô. Eu só vou ficar pensando muito nisso. É. Foi. É. É. A jogada você podia ficar... É. É. Ah, e agora? Ó, Bruno, o FIFA te mandou um recado. Fique de olho, Titor. Ah, eu tô de olho. Eu tô vendo os temas dele ali. Ele tá desenvolvendo os temas. Mas a minha dama tá protegendo o meu bispo ali. Ele tá com um tema de ataque de bispo na minha torre, D1. É. Seu bispo tá gravadinho. Tem que contar que eu adoro que o Titor tá... Duas torres bem protegidas ali. Tem no cantinho. A dama dele... Tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ela nem mexeu o jogo ainda. Eu preciso desenvolver ela, que ela tá meio... meio passivo. Ih! Então o xadrez tem preconceito com os passivos. A vida tem preconceito com o passivo, né? O passivo só se foge. Não, você tá maluco? Pensei numa coisa aqui, mas vai dar ruim. Olha que bela jogada. Mas tá de brincadeira! Juliana, literalmente passivo só se fode. Ô, louco! Eu não acredito! Bicho! Deus tá do nosso lado! Deus hoje não é corinitiano. Rapaz, não. É que eu fiz um gol de cabeça. Descanteio. Isso é muito raro. É tão raro que o goleiro nem se mexeu. Ele falou, ó, foda-se. Não vai acertar a cabeçada no gol. Acertei e fiz. Cássio ficou impassivo. Cássio botou dois porra lá na barreira. Eita, os caras têm um cara chamado Igor Paixão. E eu acho que esse zagueiro Thaleson que eles estão usando aí é o Thaleson Kelvin, tá? Grande Thaleson Kelvin. Ó, o João contra Igor Paixão ali, hein? Ó, o grandioso Giovanni Augusto aí. Pô, meu, dando muito esse risco. Não, eu não posso jogar. Ficar jogando xadrez é muito tenso pra mim, certo? Ó, caralho, eu cansei o leco. Que bola, hein, mano? Não, aconteceu o martelo que deu só do nosso lado? Eu fiz um gol de cabeça. Não, não. E o Titor meteu uma bola aí que é... Sim. Titor é... Como eu tava falando aqui, fique de olho. Fique de olho no Titor. É o exadrista que joga bola, né? Exatamente. O exadrista que joga xadrez. Ele dá passes como ele joga xadrez. Ele tá ficando postando livro no Instagram, pô? O Scarpa? Não sei o nome dele. O Scarpa... O Scarpa lê pra caralho pelo que tavam falando. Tipo, lê mesmo, assim. Ele... Os caras estavam falando que no vestiário, ele... Tipo, a galera vai... Ouve um funk, fazer qualquer coisa, trocar ideia. Ele tá lá lendo. Ele tá lendo, tipo, escondido no banheiro, assim, no chuveiro. É por isso que ele é o armador do time. Ele é... É Rio de Brain, cara. É. E ele tem agora um canal. Chama Scarpinha. E o que que ele faz no canal? Uma troca? Ele faz de tudo. Ele anda de skate, principalmente. A troca das damas, não? Você viu a troca aí? Ele é skateiro, né? Se você conseguir forçar a troca, você tá na vantagem, talvez. Dá tomar no cu. Se eu... É... Peraí. O que é isso? Murilo Luriveira aí? Pelo amor de Deus, né? Tá impedido. Não, peraí. Que que é isso? Eu tô maluco. Não é caralho? É, você tá em xeque. Lembra disso. Ele me plagiou? Não, 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 mo. Plagiou. Eu tô em xeque? Tá em xeque. Sem plágios aqui. Aqui é... Ih, rapaz. Mudança de planos. Eu ia minimizar a stream pra ver o jogo dos dois, mas eu só preciso de abaixar o ônibus. Pois é. Pois é. Eu acho... Talvez ele tenha me plagiado, viu, amor? Porque eu acho que o... O... O Scarpa é mais novo que eu. Não aprendi. Calma, Bruno. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é mais novo que eu. A gente tá empatado em... 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 A gente tá empatado em número de jogadas, Bruno. Pode ficar tranquilo. Tem um jeito de você propor a troca das damas de um jeito bonito ainda. Eu não vou falar, porque eu não quero te... Você pode propor. Eu não vou aceitar. Obviamente. O que é a troca da dama? As duas damas morrem. É... Swing, porra. Que isso? Que isso? Se você pegar, eu desci. Mas aí eu tô abrindo ali, eu tenho que descer também no topo de novo. Ou eu posso... Cutucar sua dama ali na maldade. Ah, não. Não seria troca... Ah, não seria troca assim. Puta. Ah, eu caguei no pau. Tem que ver se tem alguma coisa, se tem alguém em algum lugar. Sou... Sou igual o meu... O meu alias. Mas... Mas não... Mas ele é muito mais famoso que eu. Então, não... Fario, eu tenho que sair com essa dama. Eu posso ter começado antes que ele vai ainda falar que... Que ainda vão alegar que eu plagiei. E tomamos gol... Do William Farias. Num erro grotesco, meu, de zaga. E a gente tem que jogar mais bola, pô. Precisamos... Ficar entre os quatro da Série B, pô. Eu quero subir pra Série A. Ah... Mano, tem uma jogada muito maluca que eu não sei o que você vai fazer. É uma jogada ruim. Mas a maluquice, Bruno, é boa porque aí ele não espera. Ele não sabe o que esperar. Por que eu comer esse cavalo? Isso aí é pra Alemanha. É. Eu tomo de dama? Só com esse cavalo. Você é só dama, quer dizer. É. É. Tem um jeito de você propor a troca das damas. Pô, cara. Vamos numa casa especializada aí. Não era bem isso, mas... Pode ser também? Tem dois gêneros pra você propor a troca das damas. Você tá com a... Sempre bem, muito bem. Quem tá... Quais são as coisas aí? Quem é branco que eu tenho? Tira no cavalo. Pô, eu tenho 11 minutos só, mano. Você tá maluco. Foi de demais, cara. Eu te dou mais tempo, tudo bem. Não quero que você perca de WO. Ih, rapaz. Que interessante. Ó, ele te... Agora você é um oponente interessante. O que que você acha disso? Tipo, tá brincando com a comida, olha só. É. Eu não tô brincando. Ele propôs a troca das damas e eu tinha pensado em outro jeito. Mas a gente tinha dois deles propor a troca das damas, viu? O cavalo realmente foi meio complicado. Caralho, que jogada. A questão é, eu não sei o que acontece depois dessa trocação. Eu também não. É nisso que eu tô pensando. Você aceita ou não. Se eu recusar, tá caindo meu cavalo. Pesta. Eu meio que sabia que o cara ia fazer isso e mesmo assim eu caí. Tudo bem. Caralho, tem dois Pegasus aqui agora, hein? Caralho, velho. Dois? Os dois são Pegasus? Tem dois, é. Depois você tomar a minha dama de cavalo, é um Pegasus. Tem o meu Pegasus aqui, mas aqui em cima e o seu Pegasus aqui embaixo. Aterraçando, aterraçando. Essa foi a mais acirrada até agora. Não sei se vi tanto o que você tá vendo, não. Trocação. Eu tô vendo a sua torre ali em cima. Trocação. Chegou. Começou a trocação. Deus damas. Eles tão malucos. Começou a trocação. Começou a trocação. Meu medo é que você tem duas torres ainda. O que eu faço com esses dois é que estão. Tô entregando não, mo. Tô entregando não. Tá difícil de verdade. Puta que pariu. Sobre um jogo aí que tá acontecendo. Desculpa, eu tô virtuando. Tem duas ações. Tem a trocação. Na moral. Aqui tá trocação pura mesmo. O Marcelo tava ganhando de 2 a 0. Entregou a banana. Um handicap, né? Bateu o handicap aqui. Vou dobrar as torres. É sempre bom a dobradinha. Eu quero manter o Titor no time, por mais que ele fique cansado que eu tô precisando de alguém pra fazer a ligação. Ai ai. Você viu a sua torre tomando? Eu vi. Era o único jeito de trocar as damas, senão... Senão eu ia perder um cavalo à toa. Mas eu ia sair com essa torre, sei lá, né? Mas... Se eu... sei lá. Se eu saísse com a dama, você tomava o cavalo. Não, caralho. E caiu o cavalo inteirinho. Ó, em cima ali. Peraí, peraí, peraí. Aí, boa, Rogão. Pela ali que parada. Peraí, tem saque. Boa, era isso mesmo. Agora botou. Botou pra ele. Ele já não tem mais fôlego, mas não tem problema. Que essa jogada é matadora pra caralho. Caralho. Uma torre ainda. Fica de igual. Nossa, nós estamos com a mesma peta. Sim. É, eu vou ter que tirar... O Jão vai ter... Ah, não, dá pra tirar o Jão, beleza. Vai assim, agora colocamos todos reservas. Saiu Jão e Titor ali, um do lado do outro. Tirou os craques. Ah, depois do gol, você não aguentava mais, cara. Ah, eu fiz gol? Sim, acabou de fazer. Opa. É peixe, hein? Mas foi bem... Foi essa a jogada. A jogada que eu sempre faço com você, que sempre dá gol. Ah, quer saber? Eu vou jogar o menos óbvio. Qual que é o menos óbvio? Não sei, eu não sei se é uma boa jogada. Tô morrendo de medo. Ah, Bruno. É pra aprender mesmo, não precisa ter medo. Foda-se. O que que você faria? Não, essa foi péssima, Bruno. Essa foi péssima. Tô tentando encorajar o Bruno aí, pô. Cheque é cheque até onde me consta. É mesmo, né? Por que eu não pensei nisso? Calma. É mesmo, mano. Por que que... Gente, eu fiquei meio hora pensando nisso. Eu tô indignado que eu fiz isso. Tava pensando em você botar o cavalo na frente da minha torre pra impedir eles de... Pra de emparelhar? Não emparelhar mais. Eu podia ter pego, pô. Foi? Eu podia ter pego essa torre. Eu fiz assim. Eu fiz as setinhas. Isso. Isso. Você descia. Eu sabia que você descia. Aqui que eu botei na minha cabeça. Eu perdi, pô. Meu rei tava ameaçadinho. Esse seu cavalo não pega. Se você conseguisse descer a torre ali... Saiu Rodolfo com F e entrou Rodolfo com PH. Rodolfo. Vai, vai seu totalzinho. Joga com o regulamento debaixo do braço. Como é que regulamento? Isso é SLB, você tá louco? Ué, mas a gente tá ganhando. Pô. Tinha um erro. Erro. Não foi difícil. Eu gostei desse novo estilo de toque. Toque pra sigo mesmo. Ih, errei. Tinha uma dificuldade. Tinha uma dificuldade. Tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade. Caralho, a... A zaga me salvou. Último minuto. Acaba, juiz. Acaba. Peraí. Acabou! Vitória sofrida do Santo André. Não precisava ser sofrida, mas foi. Primeiro, muito obrigado por você parar aqui pra falar com a gente. Você ia ser lá? Essa era a melhor mesmo que tinha, porque... É isso. Agora eu vou ter que voltar esse vacalo. Puta, mas você voltou o vacalo? Nossa, quantas notícias. O que aconteceu? Péssima jogada. Ah, veio a molecada. Péssima jogada, péssima jogada. Vamos ver aqui. Ó, esse daqui parece ser bom, hein? Darren Donahue. Nossa, esse também parece ser bom. Keith Brennan. Esse não, esse é horroroso. Esse também é ruim. Agora da Sérvia. Esse não parece ser muito bom. Esse também não. Esse também não. Esse também não. Caralho, a Sérvia realmente decepcionando aí. É, ó. Ninguém da Sérvia. E o último a gente mandou pra Finlândia. Ó, esse aqui tem potencial. Esse também tem potencial. Esse não. E esse também não. Eu acho que veio dois carabão da Irlanda do Norte. Deixa eu dar uma olhada. Esse já tava. Esse é horroroso. Pode tirar. Esse também é ruim. Pode tirar. Vamos ver. Darren Donahue. Bom. Em passado tem alma? Vida? E o Keith Brennan. Parece que é bom também. Eu bloqueei uma saída. Eu vou subir esse aqui que ele parece ser bom. E esse Keith Brennan também. Ponto esquerdo. Beleza. Temos dois moleques novos no time aí, hein? Então temos um Dunahe. Cadê o nome dele agora? Darren Dunahe. Que eu vou chamar de Dunnuts. Dunnuts. Que pariu. Mas ele parece ser bom. Volantão. E temos o Keith Brennan. Manda um McPotato aí. Pode ser um McPotato. Posso chamar de McPotato. Deixa eu ver as estatísticas. As qualidades dele. Ó. Perna ruim 5. Ele é mais meio ofensivo do que volante, né? Tem uma boa agilidade. Uma boa aceleração pra idade. Equilíbrio bom. Ele tem uma força horrorosa. Pique bom. Visão boa. Nossa. Uma visão realmente muito boa. Ele tem bom passe? Tem. Tem bom passe. Bom lançamento. Perdi, pô. Vai logo. Caralho. Ele realmente é um bom jogador. assim que gostamos. Não consegue comer. Ah, consegue comer sim. Consegue comer. É. Não consegue comer aquele peãozinho agora. É só um. Não pensei nisso. É só um mesmo. Um de trás. Vai até aí. Tá boa. Você passa esse peão. Um peão passado que tem alma. Vida. E eu vou finalizar nossa stream. Foda-se. Ah, não. Calma. Espera que a partida acabar. Foda-se assim. Não. Eu tinha falado que a do Curitiba ia ser a última partida. Ah, é. Eu tava comendo. Não falei. É porque... Já tá tarde. Já. Tá certo. Já foi duas horas e meio. Vamos ver aí. É, ó. A gente... Calma. Vida. Bom. Vou salvar aqui. Deixa eu só... Eu... Eu aumento aí a partidinha. Aí dá pra ver melhor o final. Começou o peão passado. Que tem alma. Vida. Não. Tem passado que tem alma. Pronto aí, ó. Pronto aí, ó. Pra quem quiser ver. Não vai comer outro peão, não. Tu não vai comer outro peão. Tá aí, gente, ó. Eu falei não. Não vai comer esse peãozinho. Esse peãozinho aqui, não. Titor, você é as brancas? Vai comer um peãozinho, não. O Bruno é as brancas. Eu... Comi um peãozinho. O Bruno comeu um peãozinho. Check é check. Até onde me consta? Cara, eu tô cansado que tem alma vinda. Eita. É, é o que eu falho. Dando temas de mate Surgindo aqui vários temas de mate Um bilhão de possibilidades Um bilhão de possibilidades Um bilhão de matel de bichos Vários temas de mate Mas Titor, aí ele come sua rainha Não come não Ah, por causa da torre É verdade Só rainha, só dama Mates, contou mates Eu podia só Só pela camaradagem Agora que eu pensei Eu podia empatar esse jogo, na verdade Só que tinha um jeito de empatar esse jogo Mas você 5 erros graves Eu com 8 blanters 1 missa de win Eu tenho 1 missa de win Eu tô com 3 missa de win Caramba, eu quero análise essa partida Acho que não vai ter não Bom Ah, tem? Caralho, tem análise É isso Eu vou finalizar 2 horas e 40 Já eu quero comer alguma coisinha Mas eu vou ver a partida de vocês Enquanto eu como Não tem revisão Não tem revisão É, bom Olha, tinha uma que você tinha Olha, tinha um momento que você tava totalmente ganho Que era esse aqui Vocês querem falar alguma coisa? Quando você coisou minha torre? Ah, nossa, era isso, né? O que? Não, peraí Não era Vocês querem falar alguma coisa pra finalizar a stream? Não, não Tchau Desculpa aí Nossa, você tava totalmente ganho, Bruno Você tava totalmente ganho Onde? Me mostra Você perdeu Peraí Você perdeu Peraí Beijo, gente Foi uma burrada tão grande Muito obrigado, Mo Muito obrigado, Rob Muito obrigado a todos Adeus Aí depois que vem aqui